Está gravando gente Ele que é linguista Eu sabendo agora que ele é linguista Eu poderia fazer um comentário assim Seria melhor que fosse Dirigir só ele Mas eu acho que com voz não dá para fazer Em Mas diz em privado Alô Não, isso não dava O Fred não poderia fazer um comentário Em privado Mas eu vou dizer Agora antes que eu esqueça Já que ele é linguista Talvez ele entenda A minha O meu preciosismo De univocidade Da fala Quando você Quando o Jô Soares inventou Jô Soares não Antônia Bujanra inventou essa pergunta Afinal, o que é a vida E depois Marcelo Tasso Acrescentou uma segunda vez A mesmíssima pergunta Com a Com a Com a pergunta O que é a vida Se você disser em russo Fica Kakjib Duas palavras só Quer dizer Quer dizer Vida Não é Kakjib Não é É Stoh Stoh Gili Seria O que é a vida em russo Só que Em português Você pode entender De pelo menos Três maneiras O que é A vida Zohan Em grego Que é O fenômeno vida Aí seria melhor Em português O que é Vida O que significa O fenômeno vida No sentido Biológico Mas que Em grego Vios Quer dizer Biografia da pessoa Então O que é A vida De uma pessoa É diferente De o que é O fenômeno vida No planeta E ainda Ainda tem Uma variância Aí Quer dizer Uma mesma pergunta Que parece Inequívoca Na verdade Ela é Plurívoca Está entendendo? Estou sim Mas eu tinha feito Só uma provocação Eu acho que a gente Acaba saindo Um pouquinho disso Eu não estou criticando Você Estou criticando A ideia De uma pergunta Simples Pode parecer Unívoca Mas não é Você pode entender De duas ou três Maneiras diferentes Exato Não, não Eu concordo Eu só estou fazendo Um comentário Só para Para a gente Não fugir É só por isso Legal o Fred Mencionar isso Só por isso Nós vamos entrar Em seu senhor E uma coisa Que seu senhor Me deu Fred E eu espero Que também Os dê a vocês Chegará do jeito Que for Mas uma coisa Que me deu Foi precisamente Navegar-te Na polissemia Com facilidade E muita alegria Eu agora Não fico com essa Tipo Ah a palavra Diz A palavra Diz Para o que tu Quiseres Que ela diga Se tu queres Entender a vida Num certo sentido Vai-te embora Diz Eu quero aprender Que isso é que é Legal descobrir Porque na visão De seu senhor A língua O fenómeno O fenómeno Linguístico Permite Diferentes cérebros Conectarem E esta ideia De conexão É que é Para mim Importante No final É o que importa Mas vamos devolver A palavra ao Jorge Porque ele é Aqui A estrela Pelo menos Aqui em linguística Ele sabe Que é isso De estrela Então estrela Não há problema Deu Star Eu sou São 13 universidades Paris 1 Até Paris 13 Eu estudei Na Paris 3 Que é São Bonne No velho A Paris A Sorbonne Original É a 1 Aí depois tem a 2 Ali Que é Que fica ao lado Tem a 3 Que é No velho Que é É Uma universidade Que aparece Depois Eu acho que ela aparece Depois de De 68 Bom, mas Isso aí Tem Paris 8 Que é a Universidade De Que Que essa Realmente Apareceu Depois Da Por causa De Paris 8 De 68 E etc E eu estudei Depois na Paris 10 Onde eu fiz Graduação em filosofia Paris 10 Não significa Que todas as universidades Estão dentro Como chamam Intramuros Como eles dizem Na França Que é uma Universidade Que é uma Região Parisiense Mas Eu acho Que o Que é mais Interessante No Estruturalismo É Tirar a Profundidade Das palavras As palavras Estão na Superfície Nós somos Seres Da Superfície Eu estou Citando Eu estou citando Deleuze Lendo Leitor De Crísico Eu estou lendo Ultimamente Crísico Foi Aquele Estóico Ali É o terceiro Estóico Mas é considerado Um dos mais Importantes Que 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 era Nominalista Disse que Era o ser Das superfícies É o que nomeia É o que diz E as palavras No Pós-duturalismo Que eu estudei As palavras Contém Pontos de vista As palavras São Sonhos Que cristalizam Pontos de vista A respeito Do mundo E quando você Fala Colocando Mais Portanto Porque No entanto Não sei o que Você Você vai fazendo Uma espécie de cálculo Até inconsciente E sacando Os pontos de vista Que estão É uma palavra Que eles utilizam Cristalizados Nas Nas palavras Você saca Aquele 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 ponto de vista Antigamente Eles chamavam Uma versão anterior Eu chamava Esses pontos de vista De ideologia O que é uma ideologia Ideologia É o que a gente Compartilha É uma ideia Que a gente Compartilha Mesmo que a gente Não aceite E Às vezes Você saca Uma ideologia Um ponto de vista De uma palavra Que nem você Queria sacar Mas você fez Inconscientemente Como um ato falha Então as palavras Não são pacotes Fechados Como que a escola De uma maneira geral De lojicista As palavras Têm essa Característica Polissêmica Que diz Muitas coisas Que diz Muitos significados Muitos sentidos E você Falante Que vai Retirando Esse Vai Desempacotando Essa E finalmente Não tem só Algo Algo Monolítico Dentro Mas tem Uma espécie De Vários 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 elementos Ali Você saca um deles E apresenta Mais ou menos Esse sentido Que foi desenvolvido A partir das ideias De Saussure Esse livro Que a gente vai ler Não foi Saussure Que escreveu Foi Foram notas De alunos Sobretudo Um cara Chamado Baí Ele é o mais famoso E Depois tem Toda uma escola Estruturalista Que segue E depois tem Esse tal Pós-estruturalismo O que é de notar É o seguinte Nos anos 60 O estruturalismo Tinha Nominado O pensamento Francês Então Você tem Muitos Expoentes Do pensamento Estruturalista Você tem Você tem Lacan Claude Lévi-Escouce Tem Deleuze Tem Tem Foucault Tem muita gente E 68 1968 Foi uma espécie De Virada Contra O estruturalismo Sobretudo Por causa da palavra As pessoas Queriam Destruir as estruturas Existem um tal De Dogma Científico Que prevalecia Nas instituições Que era um tal De estruturalismo Então era mais ou menos Nisso E E Sartre Que era Uma figura Menor Ele tinha se tornado Menor Nos anos 60 De repente Em 68 Foi a volta De Sartre E o desafio Ao estruturalismo Aí Eu não Voltei a checar Essa história Mas Deleuze Tem um livro De 69 Chamado Lógica do Sentido Se você fizer Uma leitura Atenta É um livro Estruturalista Ou pós-estruturalista Mas eu acho Que ele negava Eu lembro Ele negava Que era estruturalista Assim como Foucault dizia Que as palavras E as coisas Não eram Um livro estruturalista Então acho que Tem uma espécie De tirar Tirado em você Uma coisa Que todo mundo Detestava Mas eu acho Que o estruturalismo Continua sendo Uma ideia Interessante Para Os estudos De qualquer Fenômeno humano Mas E a pergunta Que a gente pode Também tentar Responder É a seguinte O estruturalismo É uma espécie De ontologia Ou É uma espécie De Sei lá De antropologia É um estudo Do homem Ou é um estudo Da natureza De como as coisas Funcionam Essa é a minha Pergunta Que eu vejo Para vocês Olha Valeu Jorge Valeu mesmo Assim Assim é frio Sem preparação Poder teres Feito Esta apresentação Valeu Muito 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 Quanto à Resposta Bem Eu posso dizer Da minha parte Eu acho o estruturalismo Muito interessante Não conhecia Até tu me teres Apresentado Até tu teres Começado a botar No meu horizonte E de fato Quanto mais vou descobrindo Mais de fato Concordo contigo Diga-se Diga-se O ultrapassado Diga-se O que se disser Para mim No meu caso Muito pessoal Tem ajudado Muito mesmo Tem de fato Largado muito Os meus horizontes Quanto à resposta À pergunta Eu não tenho Resposta para dar Não tenho Sequer o conhecimento Para Mas eu tenho Uma Bem Eu daria uma rodada Geral Vocês querem Fazer algum comentário Vítor Gustavo Digam vocês Como é que é Como é que é A vossa relação Com o seu senhor O vosso interesse Que é para a gente Também poder Colher o vosso interesse Não é Porque o seu senhor Eu tenho interesse X Bora Bora tentar Eu vou Eu vou Eu vou falar Eu acho Bastante que a gente Traz essa questão Do conceito de superfície A gente estava falando Lá Capê Gustavo Lucas No último encontro Que a gente fez Para ler O Vila Sobre a questão De achar no texto Algumas pessoas Que acham Que vão achar no texto Algo que está escondido Ou achar no texto Algo que é o real Objetivo daquele autor A gente estava brincando Um pouco com isso No último encontro Falando sobre o próprio Conceito de leitura O que é leitura E aí a gente estava Pensando sobre isso Como que acaba sendo Um problema de geometria Mesmo No sentido de que As pessoas começam a falar Ah, porque está dentro De cada um Ou está dentro do texto Ou o autor Pensou Por trás do texto Você vai entender Ainda não sou capaz De entender o texto Em sua interioridade Esse tipo de coisa Que realmente Eu não acho Que seja Talvez uma forma Tão No mínimo Prazerosa De ler No sentido de que Eu acho que O estruturalismo É interessante Só para entender um pouquinho De onde eu cheguei Também no estruturalismo Eu fiz psicologia Fui estudar Psicanálise Fui estudar Lacan Fui estudar essa galera E a gente passa Um pouco ali Pelo Pelo estruturalismo Na verdade Bastante E principalmente Sobre a questão Do conceito De superfície O conceito De inconsciente Como oposto Ao indivíduo Como oposto Ao interioridade Como oposto A pura representação E tal Tudo mais E eu acho Muito mais Uma sala De conversa Assim Assim como as palavras São Muito mais Do que nomes Para as coisas Elas podem ser Realmente Campos de conversa Softwares Onde dá para Se encontrar E conversar Eu acho Que o O estruturalismo Tem muito Essa questão De ele ser Ele ter provado Ser um Um celeiro Importante De De nascimento De pensamento Um Um software Não acho que é a melhor palavra Mas assim Um bom Ponto de encontro Né Das questões E também Estou aqui Por causa De De poder ler No francês Eu acho muito Legal assim E o A propaganda Que o Capê fez Foi muito boa De que O francês dele Melhorou A letra no francês Ao ler isso E eu acho Ótimo Ler Esse texto É basicamente Daí que eu estou partindo É o Jorge Desculpa Gustavo Não, por favor Fale aí Jorge Não, é sobre as observações Você sabe que Pelo menos Na linha Que eu Na linha Que eu estudei Não existem Entre linhas Sabe Não existem Entre linhas No discurso Ah, eu tenho que ler As entre linhas Isso era uma coisa Que a gente Não tem entre linhas Tudo que foi dito Está dito A partir das palavras Tem que dizer assim Como Concordando com você Ah, tem umas intenções Por detrás Que estão dizendo Não sei o que A gente lê O texto Pelo texto Uma outra coisa Concordando com você Que você falou Outra coisa Que tem que notar É que a gente Não vai achar A palavra Estruturalista Nesse texto Estruturalismo Foi Uma palavra Cunhada A posteriori Aqui a gente Vai usar A palavra Sistema Que ele usa muito Sistema Muito bom Aí o Fred Estava falando mais cedo O Jorge Teve uma vez Que a gente conversou Só ali no Lucas E alguma dos nossos patônicos Só para Me apresentar Talvez Ali Dar um panorama Eu venho do jornalismo Assim Como graduação Cheguei a fazer outras Mas totalmente Irrelevantes Aqui ao que tange Um interesse na filosofia E Entrei Entrei na faculdade De jornalismo Um pouco mais velho Assim Eu estava com 25 Estou com 36 agora E com Alguma outra bagagem 25 é muito velho É Um pouco mais velho Do que A idade habitual Quando a gente chega Meio menino Então Numa faculdade Não federal Finalmente conceituada Em comunicação Mas nem de longe Uma Ali no Grande pódio Então eu Na medida do possível E junto com os meus interesses Estava Estava com outras leituras A gente A divisão lá É um curso anual Os dois primeiros anos Essencialmente teóricos Então Aproveitei para ficar Passeando nessas coisas Eu já tinha Algum interesse Periférico De psicologia Algumas outras coisas Ali De Ler Esoterismo Misticismo Todas essas coisas Então Filosofia da linguagem Ciências da linguagem No geral Era um campo Que muito Me interessava Ali Pegava Santa Ela Um dos primeiros Nomes básicos Depois Vendo isso E A gente aprende Um mastigado Do Sossir Do curso De linguística geral Mas é uma Pinsada Muito 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 miúda Então Lendo Os franceses Algumas outras coisas Trocando figurinha Com alguns professores Foi um campo Que me encantou muito Né Então Dando um pouquinho Um panorama Desse Aí o Jorge comentou agora De não ter Entrelinha Eu acho Que Salvo Alguns tipos De textos Muito específicos De natureza Muito Cripto Que é totalmente Desse outro campo É a postura Mais saudável Possível Né Esse lance De Ficar gastando Muita coisa Na intenção Do autor Que não esteja Na intenção Do texto E não Não fazer A grande bagunça Da intenção Do leitor De ter Essas paradas O que está No texto Está no texto A potência De você estar lendo Seja alguma coisa Do campo Científico Literário Acadêmico Se Dentro de cada um Do seu campo Ele é um clássico É Revisite Quando você estiver lendo Leia da melhor maneira Possível Né Mas Eu acho Que é É isso Né De Ficar na entrelinha E tudo Procure ser a pessoa Mais afiada Possível Procure ler No original Procure fazer Comentadores Que você acha Que vale no percurso Você vai ver Mas Não fica malucado Nas coisas Não Não tem Não tenha mais Essas coisas Eu gostei muito Jorge Que você trouxe Ao final De deixar Essa pergunta Eu Assim Sou leigo Totalmente No campo Do estruturalismo Dessas coisas Mas Achei interessante Essa Bifurcação Não vou Sequer Tentar devolver A pergunta Ou perguntar Assim pra você Porque acho que a gente Vai Vai navegar Né Nesse grande sistema E depois a gente vê Câmbio Jorge Eu levantei a mão Mas vê tu Primeiro Se queres dizer Alguma coisa De boa Não Acho que não Mas Jorge Eu vou-te pedir aqui Ajuda O meu pedido é Bem Pedido de ajuda Vamos dizer Vocês estão a imaginar O wrestling O wrestling É uma imagem Semiótica Já que o Bart Usou No seu Famoso livro As mitologias Recomendo É um livro Muito legal de ler Eu vou usar essa imagem Aqui que é Jorge Eu estou Tipo Sabes Os wrestlers Quando o cara Fica assim Meio em apuros O cara Bota a mão Para fora Para entrar o outro Pronto Eu faço isso a ti Assim Bota a mão de fora Jorge Ajuda aqui Eu Eu sei que Da minha leitura Não é E como eu gostava De ler Eu gostava Que a gente Nós nos focássemos Mesmo Na primeira parte Os princípios gerais Porque é aí que a gente Vai ver mesmo O sumo da coisa Mas também sei Por já ter lido Que há pontos Há momentos interessantes Na introdução Que vão além Da linguística Seja por exemplo Para que a gente Entenda O uso Idiosincrático Que o O sociúrre Este sociúrre Ficcionado Pelos seus alunos Faz De langue E parole E como tu já leste Tu já pelo menos Conheces Não é melhor Talvez possas orientar Eu botei Vê lá se concordas Começarmos Por este capítulo 3 Da introdução Que é onde ele vai dizer La langue Sa définition Que te parece? Repara que Nos momentos anteriores É chapitre 1er Que te doe De ser L'histoire De la linguistique Não tem interesse Para nós Porque Além mais A história está adotada Chapitre 2 Mátiere Etage De la linguistique Se rapporte Avec Le science Conex Também já está adotado Não importa muito Quem que estude A sociúrre Massa Para nós Tem interesse Este uso Idiosincrático Que ele vai fazer Da Erlang E depois Parole Que será O capítulo Seguinte Então Da introdução Minha proposta Jorge Vê lá Ler aqui O capítulo 3 E o capítulo 4 E depois Talvez Se achares Olhe Podemos tentar Ler outro De boa Mas depois Saltarmos Diretamente Para a primeira Parte Onde a gente Vai ler Então Sobre os Princípios Gerais O que te parece Deste percurso? Eu Concordo Eu só Fazendo Um resumo Daquele Matéria E tarefa Da linguística Porque ele Coloca aquilo ali Só fazendo Um rápido Resumo Não precisa Nem ler Não O Desossio Estava Preocupado Com a Com a Definição Qual é Para ele Era o seguinte Uma ciência Tem que ter Um campo De De ação Digamos Uma ciência Precisa A ciência Estuda isso Estuda Um 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 Determinado Campo de estudo Em particular Ele Estava tentando Definir Para tornar Linguística A linguística Uma ciência Ele precisava Encontrar Segundo o Socio Ele precisava Achar um Campo de estudo O que a gente Está estudando É por isso Que ele tenta Definir Palavra Língua Essas coisas O que é O que é Que a gente Vai estudar Para tornar Linguística Uma ciência Era o esforço De Socio Na época É só isso Mais ou menos Esse é o resumo Do Massa E quando E quando Eu conheci Desculpe Eu fiz um 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 Master Em linguística Meu interesse Era Eu venho da Informática Meu interesse Era entender Eu trouxe um capítulo De informática Para estudar Na linguística Porque a A linguística É importante Para a informática Para os sistemas Automáticos Então Quando eu entrei Na 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 estrada Você Quando você vende Outra área Você mais ou menos Entra pela janela Você não sabe O que está acontecendo Às vezes tem uma briga ali Você Entrou pela janela Você não sabe O que é E eu A primeira coisa Que eu aprendi É que o conceito De A ideia De palavra É difícil Definir Para o linguista Para quem é de fora É fácil De dizer Palavra é isso Ah besteira Se você perguntar Uma pessoa na rua Que é uma palavra É difícil A pergunta É normal A palavra É tão óbvia E dentro da linguística A palavra É uma coisa Que é meio É precisa De uma definição É como os números Para um matemático Para um matemático Que estuda essas coisas É muito mais complicado Dizer que Um mais um Igual a dois É uma prova enorme Que eu tenho que fazer A primeira A primeira Coisa que aprendi A primeira informação Que eu obtive Foi essa Que definir palavra É algo difícil Por isso que Você Dizer o que é linguística Fica É preciso De muito trabalho Para definir O campo De estudo A segunda coisa Que eu Quando entrei Pela janela É que eu descobri Que tem uma briga Acontecendo na sala Que é justamente O estruturalismo Contra Um certo Logicismo Que Caricaturando Olha as palavras Como mais uma vez Como se fossem blocos Que apontassem Para algo na realidade Ou então algo Na mente humana Está ali Algo que está ali Essa palavra Está apontando para isso E essa palavra Ela é verdadeira Ou falsa De acordo com O que está no mundo Ou que eu penso Que está no mundo Mais ou menos isso E o estruturalismo Vai Tem uma Ele aparece Como uma resposta A essa Essa questão É mais ou menos Nesse sentido Que Ele tenta Nesse capítulo 2 Fazer isso E eu concordo Que a gente passe lá Para o que você Sugeriu Jorge Nessa Pegando esse pequeno gancho Da dificuldade De se definir Palavra Que você Mencionou Você Tem um Apontamento A gente vai chegar Numa parte dessa Específico Eu fiquei com Com esse interesse Assim Quando você Apontou isso Eu não lembro Se ele trata Especificamente Disso No livro Mas a gente vai A uns pouquinhos A gente vai Vai entrando No livro E vai entendendo Melhor Eu acho Por exemplo A língua A sua definição Você precisa definir O que é uma língua Que parece Algo tão óbvio Eu diria o seguinte Quando No olhar Ordinário Das pessoas Os objetos De uma ciência Parecem muito simples Mas vocês Vocês conhecem Essa sensação À medida que você Vai entrando No campo de estudo Você vai vendo Que tem mais dúvidas Vai entrando Vai mais dúvidas Por exemplo O átomo O professor No segundo grau Ele pega Aquele sistema planetário E diz Um elétron Que está Pronto Morreu Não tem dúvida Não tem nada Mas à medida que você Vai estudando o átomo Vai entrando em física Você vai vendo Que as coisas Não são tão simples Acho que todo mundo tem Sabe dessa 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 orientação Você olha Freud do lado de fora Você enxerga Freud Cheio de caricaturas Você começa a estudar Freud Começa a estudar coisa Você vê que não é tão assim Mesma coisa que acontece Com Nietzsche Nietzsche O pessoal diz assim Cheio de caricaturas E você vai Se aprofundando Você vai vendo Que o fenômeno É mais complicado É mais rico É mais sofisticado Então tem essa É por isso que ele Tenta aqui definir Língua Sua definição Eu acho que Quando tem Um asterisco É porque tem um Tem um Glossário Não lembro Faz tempo que eu li Esse livro Cara Olha Para ser sincero Como varia De edição para edição Não sei dizer Eu não me vou Preocupar com isso agora Porque se tiver nota De rodapé A gente lê na página Mas Como tu Tu próprio Também já mencionaste E toda a gente Aqui está de acordo A gente vai se valer Com o que tem o texto Para nós Para nossos efeitos Aqui a gente vai se valer Do texto Então todas as contribuições Por favor São muito São muito Muito bem-vindas Está bom Qualquer Qualquer Que foi Foi uma tangente Massa A gente vê o valor A gente Aqui em conjunto A gente avalia o valor Dessa contribuição E a gente Quem sabe Pode-se até fazer Aqui uma exploração Que seja muito boa O Jorge também mencionou A gente Quanto mais aprofundado Mais complicado Cada um fenómeno Se vai mostrando Mais rico Até Então Jorge Olha Passo-te aí a palavra O Jorge é o nosso leitor E tradutor Ele é que tem que fazer O trabalho todo Então Salva-te palmas Virtual Foi Jorge Já logo de início Eu estou tentando lembrar Porque o Jorge Tem um sentido Dessa Acho que está Na edição original Mesmo Tem alguma coisa Eu não lembro Mas Vocês vão ver Aqui no primeiro parágrafo É a preocupação dele Jorge Passo-se a intervir Eu faltei Me dizer isto Porque eu vou só ler Vocês vejam aqui Eu vou pegar aqui Da tradução Eu quero destacar Uma coisa Que eu Para mim Tive valor Isto é Do prefácio À tradução À primeira tradução Em português Da obra E diz assim Eu vou ler agora Este parágrafo Entretanto Hoje não se pode deixar De reconhecer Que o Corre Levanta uma série Intérmina De problemas Porque No que toca a eles Se surre Como Sócrates E Jesus É recebido De segunda mão Conhecemos Sócrates Pelo que Xenofonte E Platão Escreveram Como sendo Dele O primeiro Era muito pouco Filósofo Para entendê-lo E o segundo Filósofo demais Para não ir além Dele Ambos Distorcendo Jesus Como é que se diz Em francês Vai ferre futre Como é que se diz Vai-te fuder Vai-te fuder Vai-te fuder Vai-te ferre futre Vai-te ferre futre Vai-te ferre futre O cara Fica com medo De ler Tiram Aquela coisa Que o ler Tem de melhor Que é o prazer De Ler-te Jorge E o francês É tão bom O francês É muito bom É até uma língua doce Um breve comentário Só Porque esse que você trouxe Aí que a P Foi muito bom E Não sei Se a gente tem Algum autor Publicado Aqui De livro Nessas aí A gente Que nunca publicou nada Dá para se sentir feliz Quem sabe Teremos alguém Falando qualquer coisa Respeito Acho que É até mais Seria até mais interessante Ter alguém Anotando o que você diz Porque Parece que alguém Valorizou E no caso de você Foi um grupo de estudantes Que seguiam o seminário Olha aí Olha aí É tão bom Olha Eu sei que estou contagiando Mas O francês também Foi assim Não é Veja Veja neste livro Também Eu acho interessante Que a gente estava brincando Outro dia com o Platão Eu estava falando com o Gustavo É ótimo a gente descobrir A intenção do autor Porque é Platão falando De Sócrates Que na verdade É narrado por Céfalo Então é a intenção De quem Que eu vou descobrir No final É do Platão É do Sócrates É do Céfalo É do Edmanto É de quem Que eu vou descobrir a intenção E isso é muito interessante Veja na tela Isto é um livro De semiótica Para Beginners Então Iniciantes Eu sou Eu sou um deles E o livro está feito Para uma gritada Eu adoro Porque assim Tenho aprendido muito Com o livro E vejo logo Quando começa a descrever O seu senhor É logo É super importante Começa logo Por dizer Que o Curro Que nós vamos ler Foi Proferido Foi Proferido Porque ele nem sequer Anotou E aí começa Porque em 1906 A Universidade de Genevon Ele dava aulas By Fluk By Fluk Ah, porque aconteceu Olha, tinha uma necessidade Olha Tem esse professor Ele vai dar um Um curso Um sonho Esse 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 momento É que providenciou O catalista Para que ele produzisse Um marco Na linguística E subsequentemente Na semiótica É tão incrível Que ele Por acidente Inventa Uma Ciência A semiótica Ele É tão bom É tão bom É muito bom Pronto Eu queria destacar isto É esta ausência De autor Nós estamos aqui A ver que Aqui, olha Eu queria mostrar isto Vejam, esta imagem Pronto Era esta imagem Que eu queria mostrar Estão a ver aí Então, aí está a descrever Como é Só até ela Deixa eu ver Oh, pois Mas ela está sendo partilhada Vê, eu posso Eu vou partilhá-la Sim, você Não, ela está funcionando Vick, só para dar um toque Normalmente Você tem que clicar Numa das janelas Que vira Que além Já vi, já vi O capé Você clica Ele fica Mas tem esse truque Que ele faz Ele descompartilha E compartilha E volta Estão vendo aqui Agora Vocês já estão todos Vendo aqui Não é? Então O livro Foi escrito Pelo Pelos Sossurro Em 1916 Como curso Para a linguística Para a linguística Dissocio Diacronia E sincronia No quadro Está muito bom Olha Diacronia Diacronia História da língua E sincronia Isto parece Isto parece Isto parece Não Eu vou dizer Será que isto não foi Um acaso deliberado Do universo Porque Se tudo é acidente E tudo bate certo Eu às vezes Penso que vale a pena Vale a pena conferir E por isso é que eu quero muito ler Este livro com vocês Quero muito Já subiu A classificação Ele está no top 3 Dos livros que mudaram A minha vida Só uma adenda Antes da gente começar Eu estava ontem Andando pela rua Eu tinha saído Da minha aula de dança Eu gosto de fazer Eu faço dança Canto Gosto dessas coisas Maluca De teatro Aí A professora Ela dá Os temas Em francês Os movimentos Tandis Rondejama Essas coisas E aí Ela Estava falando Que existem muitos movimentos Que não existem É uma decupagem De um movimento maior E aí Eu estava pensando Nesse conceito De decupagem Como é que é interessante Muito melhor Do que conceituação Em certo sentido Porque Na verdade Não é que ele está Conceituando alguma coisa Ele está fazendo Um recorte Um recorte Que ele está inventando Muito interessante Porque Quando ele cria Uma ciência Não é que ele descobre Uma ciência Ou que Ele conceitua Uma ciência Perfeitamente Tanto que ela é cheia De problemas Mas ele vai fazendo Ah é A decupagem Do movimento Quando você faz Sei lá Um Grand GT Você pode quebrar Esse movimento Em dois Três Quatro Cinco Quantos vocês quiser Para poder criar O movimento todo Inclusive mudar O movimento Para poder decupar É muito interessante Massa Massa O que tu descreveste É tão Deleuze Gattariano Vitor Porque isto Mata tudo certo Com o Sassur O livro Quando lemos Aqui no grupo O Jorge É que detetou O Jorge Espera lá Isto é muito Estruturalista Isto parece o livro Do Sassur Eu fui ler O livro Do Sassur Depois do Deleuze E realmente Reparei O livro Do Deleuze Gattari Tem assim O mesmo Tipo de construção Que a gente Vê aqui É muito massa Isto Jorge Olha Câmbio Alonzi 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 Les enfants De la patrie Não tem Oui Não é Alon Les enfants De la patrie Então Eu vou ler Aqui Tá Talvez Tente Não relembrar O Jorge Posso fazer um pedido É só mesmo Para arriscar Fala tudo em francês Como a gente faz No grupo de inglês Pode ser Obrigado Obrigado Sim, senhor Não tem problema Vamos Vamos começar A falar em francês Não tem problema Então Vamos começar A ler O curso De monsieur Sassur Em francês Para aprender Um pouco De seu sistema Linguistique Qual é L'objet La langue Sa définition Quel é L'objet De à la fois Intégral E concreto De la linguistique La question É particulièrement Difícil Nous verrons Plus tard Pourquoi Bornons-nous Ici A faire Saisir Cette Difficulté Traduzo? Sim Eu 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 Que não Precisa Para Eu estou Falando Para Abrir Aqui A gente Vai Ainda Que Cada Um Que lute Mas a gente Consegue Fluir Tá massa Gosto Gosto Dessa Tá massa E uma Uma leitura Belíssima Dessa Que Não É A gente Vai Pela Melodia Eu Eu Partilho Isto Bem Eu devia Falar Em Francês Eu Infelizmente O meu Francês Não Dá Mas eu Sinto Mesmo Que Aprender A Falar Outra Língua Até Precisamente Aprender A cantar A cantar Essa Língua Que L'objet Quando o cara Entra na música A coisa Começa A fazer Sentido É Muito Bossa Muito O Só que a gente Fala lá No Fedro Já Começa A falar Em Ditirambos Quando ele Começa A ficar Inspirado Ele Começa A falar Com ritmo Começa A falar E com As cigarras Como Testemunhas Com certeza Muito Mas só Te respondendo Eu acho Que todo mundo Consegue Tendo texto Na tela E com Esse suporte Sonoro Melógico Maravilhoso Eu acho Eu acho Que a gente Flui muito Bem E para Dar Até um Ritmo Muito Bom Depois Acabando Acabando Encontro Quem Teve Lá Suas Dificuldades Algumas Pontualidades A gente A gente Vê Tem Uma Abordagem Posterior Talvez Quebre Muito Ritmo Ficar Fazendo Tradução Veja Como Isto Foi Escrito Por Um Editor Como Nós Veremos Mais Tarde Claro Claro Batota Trafaça Mas isto Há uma Teoria Da Escrita Muito Boa Porque Uma Coisa Que Eu Destaque Desculpem Isto É Uma Transversal Que Fecho Já É O quão Bem Escrito Isto Está Bem Escrito Cada Momento Eu Nunca Paro Para Pensar O que O O Está A Dizer Nunca E Isso Me Parece Que Há Aqui Uma Teoria Qual Que Da Escrita No Sentido De De Fato Mais Menos Escrito Porque Foi Escrito Por Editor E Vejam Que Isto Conecta Com Platão O Pessoal Toma Platão Com Muita Liberdade A Rigor Platão Não É Mais Que O Nome Do Editor Porque Porque Na Antiguidade Eles Tinham Escravos Para Escrever O Escrivão Quem Botava A Letra No Chão Não Era Platão Então Estão Ver Teoria Qualquer Descrita Aqui Valeu Fazendo Só um Pequeno Continuando A Travessão De U Eu tenho Um livro Que me disseram Que é muito Importante Para o pessoal Da psicanálise Que é o Grande Sertão Veredas Grande Sertão Veredas Está no Horizonte Polismos É um Cara O Doutor Ele chama O cara De Doutor É Riobaldo É um Cara Que vem De Mula Que vem Ouvir A história De Riobaldo E quem Está contando A história Não é Nem Guimarães Rosa Nem esse Doutor Que é o próprio Guimarães Rosa Mas É o Eu De Guimarães Rosa Quem está Contando A história É um Riobaldo Tudo Que você Vai Ouvir Nem O Autor Nem O Personagem Que está Ouvindo Riobaldo Mas é o Próprio Riobaldo Com as Palavras De Riobaldo Você sabe Que Guimarães Rosa Quando escreveu O livro Ele Viajava Muito Pelo Interior Pelo Sertão De Minas Anotando Palavras Anotando Dizeres Fazendo As Coisas E o Que parece Ser Neologismo Ele Diz Que ouviu Parece Que é Uma Coisa Contestada Mas De Qualquer Maneira É É Tem Essa Coisa Do Ouvir E Tem Outra Uma Música Uma Canção Que segue A mesma Linha Inspirada Nessa Que é Meu Guri De Chiguar Meu Guri De Chiguar Que é um Cara Que está Ouvindo A história De uma Mulher Pobre Que engravidou E teve Um problema Com um Filho Que já Nasceu Com fome E que Partiu Para a Bandidagem E não Sei o que E a Mãe Considera O filho Sempre Inocente Sempre Bom Sempre Ela Ela sabe Que o filho Cometeu Aquelas Coisas Todas Mas ela Enquire Que esconde Mas é Alguém Que está E ela Chama O cara De seu Moço Quando nasceu Um Rebento Seu Moço Já Não era O momento De ele Rebentar Ou seja É alguém Que está Ouvindo Que está Passando a História Do jeito Que ela Contou Porque Aquela Não é A história Do moço De falar É a história Dela O jeito De falar O jeito De contar A história Dela E eu acho Que isso É interessante Agora Terá Tido Eu acho Que os alunos De social Passaram Um pouco Como o Disco Passaram Um pouco O ferro Deixaram As coisas Mais Organizadas Talvez Se você Estiverem Duvida Com Alguma palavra E que eu souber Eu posso Doutra Ciência Opera Sur Des Objet Donner D'avance E que On peut Passar Et ensuite A différents Points de vue Dans notre domaine Rien de semblable Voilà ici La difficulté De trouver L'objet De la linguistique Quelqu'un prononce Le mot français NU Un observateur Superficiel Sera pinté D'ivoire Un objet Linguistique Concret Mais Un examen Plus attentif Il fera Trouver Successivement Trois Ou quatre Choses Parfaitement Différentes Selon La manière Dont On Le Considère Trois Ou quatre Choses Différentes N'est-ce pas Quand il parle De l'observateur Superficiel C'est une personne Ordinaire Ordinaire En français Ça ne veut pas Dire une personne Moins Une personne Enfaire Ça veut dire Une personne Dans la rue Une personne Qui n'a Qui n'a rien à voir Avec la linguistique C'est ça C'est ça la question Alors pour la linguistique C'est pas si simple Que ça Comme son Il y a trois Ou quatre choses Parfaitement Différentes N'est-ce pas Par rapport Au mot Nu Comme son Il y a le son nu Comme expression D'une idée Comme correspondant De latin Nos dons Etc Etc Bien loin Que l'objet Précède le point de vue On dirait Que C'est le point De vue Qui crée l'objet Voilà C'est le contraire C'est pas l'objet Qui Assigne Une valeur De vérité A A A A A Au mot Mais c'est le mot Qui crée L'objet Voilà C'est la manière C'est une manière Je dirais Que c'est nominaliste Ça Non N'est-ce pas Et d'ailleurs Rien ne nous dit D'avance Que l'une De ces manières De considérer Le fait En question Soit intérieure Ou Supérieure Aux autres Voilà Il y a Ça veut dire Ils mettent en égalité L'aspect du son L'aspect Tu peux Eu ne sais pas Bâcher un bestemier Subir un bestemier Bâcher un bestemier Desculpe Aí Comme son Alors Le point de vue Par rapport Au mot Que l'a donné Comme son Expresioné Des Correspondent Que l'un De sens É Superior Ou Anterior Aux autres É Interessante Que a Palavra Fala aí Gustavo Desculpe Continue Continue Depois Eu falo É interessante Que a Palavra Mou Né Em francês É diferente Da palavra Palavra Né A palavra Mou Ela Que eu saiba No sentido Original Ela No sentido Original É ótimo Que eu estou Criando Aqui Agora É Dá licença Tenho esse direito Já que ele falou É A palavra Mou Ela significa Murmúrio Né É Fazer algum Tipo de murmúrio Algum tipo de Fala Assim É Isso é bem Interessante Assim Porque É diferente Da palavra Palavra Aí Em francês Em português Mou E parole Né Significam Palavra Em português Mas em francês Assim É Você tem O direito A palavra Não é Le droit Au mot É le droit A parole A la parole Le droit A parole Né Você Professor Tem o direito A palavra Em português É a mesma coisa Palavra Uma palavra Direito a palavra Mas em francês É outra coisa Parole A gente vai ver Ele utiliza O sentido O sentido Ele pega Parole No livro E utiliza Como conceito Linguístico Então Vai lá Henrique O meu é Muito Providencial Assim Técnico Quase Eu falo depois Tá no mudo Capê Talvez Boa Boa É isso mesmo E lia O sí Limou Parole Limou Parole Parole Sem amor Parole É uma palavra É boa Para o cabelo Que é bom Mó Parole Mó Parole E é o sí Limou Parole E é o sí Limou Parole Mas eu vi Que você Acabou digitando Também E aí Fala tu Qualquer coisa Que eu tenha A dizer Essa é a ordem Natural de escrita De inscrito Eu falo depois Não 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 tinha problema É Eu ia fazer uma Uma solicitação Barra sugestão É Eu vi que o Capeli Ia marcando E ele tem Muito fácil Aí no Acho que é no Zotero Que você tá lendo Isso daí O O campo de jogar A tradução Ali O Jorge Ele Ele fazia Leitura E um comentário Também francês Não era Ali Junto Não Não sei Tô dando só Apenas a minha opinião Aqui em cima Não sei o que Os outros acham Eu como tenho Um empenho De esforço Mínimo Ali pra ir acompanhando No francês Aí Claro que eu acho Que continuando assim Eu consigo me habituar Mas é Eu não sei se quebra A linha lógica Da linguagem No campo da imagem Acústica por aí Jorge Se Ao fazer o comentário Ali Em português Alguma coisa Ou só pra ficar Acompanhando Ali Não sei Eu tava pensando Só numa estrutura Aí era Era uma coisa Assim especial Pro Capeli Como ele tava jogando A tradução Ali Quando ele selecionava Num trecho Eu vi acontecendo E achei Uma dinâmica legal Sabe Eu tinha feito Um comentário Sobre Lei Traduzir em português Isso pode funcionar Legal E aí A última Outra coisa Só em cima Diz Que no comentário Eu fiquei um pouquinho Perdido Mas é porque A gente tava Sei lá Primeiro ou segundo parágrafo Tô aventando Possibilidades Talvez Não sei O que que eu acho Eu posso fazer Comentário em português Não tem problema não Não tem É Assim Não sei o que Que os outros acham Também Que Eu gostei muito Do comentário Mas aí como eu não tinha Base de texto Aí eu ficava só na audição Falei Ai caramba Entendi Entendi O U tava aqui Jogando na tela A tradução E quem fez a magia Foi o Zotero Não eu Gente Eu não faço nada Mas Nós tínhamos antes O percurso Que de fato Ajuda mais Que é este Da gente Ler Primeiro em francês Ou parágrafo Ou a série de parágrafos E depois a gente lê Também em sequência Em português Que é pro cara Ter aquela respirada Ah isto Tava lá a dizer O que te parece Assim fica mais Bem Fica mais cantado Estás a ver agora Já na tua língua E isso qualquer um De nós pode ler Porque assim Também dá uma Uma descansada Para os olhos É A gente pode fazer Eu O comentário em cima Desse é Que a gente Parearia muito E aproveitando O verbo parear Que talvez Pode acabar sendo Uma possibilidade Como a gente tem Uma edição Que não é uma tradução De máquina Que deve ter passado Por tradutor Se tiver A possibilidade Dos dois Na mesma tela Aí não precisa Nem ficar Clicando Para traduzir Se a gente Quebra a tela Na metade Com os dois textos Fica show de bola Não sei se vai Fica pequeno demais Porque tens que Dividir a tela Após dois Fica muito pequena Eu penso nisso Eu daqui Estou pensando Já em colocar E para o próximo encontro Se for o caso Eu vou dar um jeito De dois monitores E aí vou indo Por aqui Acho que a gente Se tiver o texto Francês Na tela principal Vai lendo A gente pode Ler de volta Eu tenho só Uma pequena parte De que Ler em francês E reler A gente vai Tomar O dobro do tempo E aí Eu não sei o nível De todo mundo aqui Imagino que todo mundo Tem uma leitura E é um pouco mais Pontual E sazonal Algumas dúvidas De palavra A gente vai ter conversas De termos E tudo Então uma possibilidade Simples Era Jogando a tradução Ali do parágrafo Que a gente ouve Você abre ali Depois quando a gente Vai acabando Ou acompanhando Não sei É uma boa É uma boa É uma possibilidade Que a gente vê Depois Porque Ler ali Linha a linha Ler uma vez Em francês Ler uma outra Em português Eu não sei O quão Não Isso não Isso Pode ser Isso Ficava horrível É bom pegar blocos De texto No meu entender Porque tu acabaste De ouvir em francês Mas agora chega aqui Vamos fazer a experiência Em vez de Imaginar Então capítulo 3 Objeto da linguística A língua Sua definição Qual é o objeto Ao mesmo tempo integral E concreto Da linguística A questão é Particularmente difícil Veremos Mais tarde Porquê? Limitemos-nos aqui A esclarecer A dificuldade Outras ciências Trabalham com Objetos dados Previamente E que se podem Considerar Em seguida De vários Pontos De vista Em nosso campo Nada de semelhante Ocorre Alguém pronuncia A palavra Nu O observador Superficial Será tentado A ver nela Um objeto Linguístico Concreto Um exame Mais atento Porém Nos levará a encontrar No caso Uma Após Outra Três Ou quatro Coisas Perfeitamente Diferentes Conforme a maneira Pela qual Consideramos A palavra Como som Como expressão De uma ideia Como correspondente Ao latim Nudum Etc Bem longe De dizer Que o objeto Precete O ponto De vista Diríamos Que é O ponto De vista Que cria O objeto Aliás Nada nos diz De antemão Que uma dessas Maneiras De considerar O fato Em questão Seja Anteriores Ou Superiores Às outras Eu senti Que a leitura No francês Tinha chegado Nesses mesmos Significados Pelo menos Para mim Eu ia Nessa mesma Linha Aí O Jorge Comenta Um comentário Em cima Disso Que eu tinha Além do que eu falei A gente Perde Possivelmente Perde possivelmente Não Do meu ponto A gente Perde Estar vivendo Mais o francês Escutando Mais o francês Eu não vou Nem me arvorar E aventar Para ler Assim Podia até Porque é Um assassinato Completo Mas daqui Lendo Compreendendo Assim Acompanhando Consideravelmente Bem Por exemplo Aqui Ao ler tudo Em português Foi essencialmente Uma repetição Porque eu não tive Grandes dificuldades Aí eu Apontei aquele lance Dos comentários Do Jorge Apenas Que me perdeu Um pouco Eu penso Que na trajetória E no percurso Se a gente Privilegiar O francês E aí uma coisa Que eu vou Tentar aqui Ouvindo e tudo Eu vou um pouco Porque eu tô lendo O texto Ali em paralelo Enquanto tô escutando Às vezes Sabe Tentar brincar De sombra Com um nanosegundo Atrás do Jorge Ali ele tá lendo E eu Imagina Ele pega até o ritmo Lendo um pouquinho Aqui Depois é um texto Que eu quero tentar Lendo um pouco Pra ver isso Então Minha opinião Meu apontamento É Eu acho mais interessante A gente privilegiar O francês Uma coisa que o francês Me trouxe interessante É que eu consegui Ler O texto Essa parte Que a gente leu Uma Uma coisa Tão inédita Assim Como que o Saussure Tá falando Uma coisa que Sei lá Poderia ser O Sartre Poderia ser O Hegel Falando Do objeto Que o objeto Não precede O ponto de vista Nunca tinha lido Isso Eu já li Várias vezes Esse texto E o que é Muito legal Notares isso Você já reparaste E tudo muito Despretencioso Totalmente Despretencioso Pegando no gancho Tudo isso Esta sensação Que me dá É precisamente isso Eu me sinto estudando Filosofia Sem toda aquela A pretensão Sim E o francês Sim O francês é bom Concordando com vocês É de boa O francês está bom Mas é legal Que o comentário Do Jorge Venha em português Ou que faça-se Uma quebra Num discurso Rapidamente Só para mostrar Que está sendo um comentário Porque senão Eu também fico procurando O comentário dele escrito Mas só vai estar escrito Depois Do capê Colocado É verdade Eu passei um percurso Meio maluco Eu falei Jorge está com uma edição Rara ali Que ele Subiu de alguma biblioteca É a anotação Da anotação De quem anotou Os caras Como assim Depois eu entendi Melhor No lado Está aqui gráfico Estenografia Essa ideia Que está marcada Ali em verde Ela é Essencial Para o Estenógrafo Eu fui descrito Como estenógrafo Ouvi direito Oi Eu fui descrito Como estenógrafo Não Não Eu brinquei Que ele estava lendo Alguma nota Estenográfica Eu achei legal Agora já posso Me apresentar Eu sou estenógrafo Mas eu acho bom Eu acho bom Eu acho uma arte Belíssima Estenografia Pois Tem que falar Desde o Egito Os sacerdotes Estenógrafos Vocês conhecem Alguém Que seja estenógrafo Eu gostava Minha avó Mesmo? Minha avó Minha avó foi estenógrafa Da Universidade de Letras Aqui do Rio de Janeiro Posso entrevistá-la? Posso entrevistá-la? Pode Pode Eu vou falar com ela Eu estou a botar lá No meu canal Eu já fiz uma E eu tenho uma série De entrevistas Que o título Podes dizer à tua avó É E aí? Adorei Adorei Ela vai adorar Porque a baiana A baiana fala Então bora lá Depois me dizes A gente combina Tá bom? Quero saber De fato Valeu Só para a gente voltar KP Só para a gente esquecer Desculpa Só um instantinho Na medida do possível De acontecer Conforme tomar nota Abrir A jogar a tradução ali Acho que também Fica Show de bola Tá aqui Vocês estão vendo Isso é o próprio É um plugin Do Zotero Tá aqui Quando eu seleciono Já fica aqui A tradução Olhem para ela Ok? Pronto Só uma nota interessante Eu vou insistir Na questão de Mo E parole Que eu acho interessante Eu estava vendo aqui Nas etimologias Muito interessante Que mo Vem de Butire No latim No latim Que é Fazer isso aqui É o bárbaro Mutire 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 é falar A palavra Mu Mu Mutire E parole Deve ser Mumunha No latim Lodismádica É verdade E o E parole Vem de parábola E parábola É jogar duas coisas Em paralelo Então assim Eu acho que É interessante Essa etimologia Porque Ele vai falar Disso aqui embaixo Que é colocado Duas faces Que é a questão Da parábola Mesmo Amor É o murmurar É até um negócio Interessante Que se você Eu estava lendo O comentário Do Trajano Vieira Aquele livro Como é que é o nome Daquela Daquela que fazia Oráculo Que era cega Na Grécia Esqueci o nome dela Gente O texto Da tragédia Esqueci É Ele fala Um pouco Da descrição De como é que era O oráculo De Delfos Que ficava lá Uma sacerdotisa Falando palavras No Falando Falando coisas assim Línguas estranhas Não era Ptonisa Era Cassandra O nome dela Mas ela Ficava E ficavam Doze Em volta dela Criando Um hexâmetro Datílico Com aquelas Sílabas Então era esse O método Do oráculo De Delfos Uma mulher Ali Em delírio Ficava falando 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 Com sílabas E sílabas E ele organizava Aquelas sílabas Por exemplo K é uma sílaba dura O R é uma sílaba Líquida Então vai ser Uma coisa mais fácil Se for É muito interessante Ver isso Porque tem a ver Com o E parro Valeu É eu mesmo Sem brincadeiras Agora Essa parte em verde Aí É aquela briga Que eu disse Que eu Testemunhei Quando eu entrei Na sala Da linguística Que é justamente isso Que o Estruturalismo Se destaca E desse sistema De socios Se destaca De cara Do que se dizia antes Que a palavra A palavra E as expressões São verdadeiras ou falsas De acordo Se elas descrevem Um estado de coisas Que está no mundo Ou não E aqui Esse é o ponto de vista Nominalista De socios Se vocês Me desculparem Eu vou Só Só para ilustrar Aqui Eu vou fazer Uma apresentação Amanhã Na universidade católica Aqui Sobre Essa coisa Da superfície Eu vou só ler Só um trechinho aqui Sobre Crisipo Eu estou descobrindo O Crisipo Do estoico Muito mais interessante Do que eu imaginava Bota em tela Do Tiverzi Bota em tela Não Nem precisa Só vou ler É só um trechinho Crisipo Era monista O que quer dizer Que tudo para ele Era material Ou corpóreo Não era do O estoicismo Não é dualista Enquanto nominalista Rejeitava a ideia De universais Que seriam meros nomes Sem nenhuma realidade Correspondente Para ele Apenas objetos Particulares existem Assim Propriedades Números E conjuntos São pensados Como meras características Da maneira de considerar As coisas que existem É nesse sentido E aí Eu entro com Deleuze Deleuze enxerga Eu estou em cima de Crisipo Os universais São uma operação Desse ser da superfície Do ser humano Pois não nega A profundidade das coisas Mas recusa A aceitar nelas As universais Que as subjazem Essa pegada Estruturalista Então é por isso que Eu não sei se mentir Tem uma filósofa Que foi professora Minha lá em Nanterre Que ela diz assim Deleuze nunca deixou De ser estruturalista Mesmo ao ler Nietzsche Quando ele leu Nietzsche Ele era profundamente Estruturalista Porque vocês vão notar Que à medida que vocês vão Lendo Esse livro de Saussure E vão aprendendo mais Sobre estruturalismo Ele vai entrando Dentro de você Você termina Não conseguindo mais ver Muita coisa Além do estruturalismo Você vê que A força dessa ideia É muito interessante Pode falar Desculpa aí Filipe Foi ótimo Eu não desculpo Só queria fazer Esse comentário Eu não sei se a gente Vai passar aqui Por um desenho Que o Lacan fala Que tem Que eu já vi Que tem algumas edições E outras não tem Que é o desenho Das águas de cima E as águas de baixo No apocalipse Tu dizes No livro No livro É Não Eu não vi Eu não vi Eu não vi O Lacan fala Que aquele é um desenho Que tem nos manuscritos Medievais da Bíblia Mostrando o que Seriam as águas de cima E as águas de baixo E que o Saussure Usa esse desenho Em algum lugar Para mostrar O toque das superfícies Gerando Criativamente O sentido É O único que eu relaciono Que eu vi Que eu li É É uma que está a explicar Como é que funciona O aparato linguístico Mas ela Ela Ele não A imagem A imagem Como aparece aqui Não tem esse Desdobramento Eu não Com certeza O Lacan Tudo que ele toca Ele cria Alguma coisa Pronto Então talvez seja Talvez seja Talvez apareça Ah verdade É porque eu tirei Que era para eu pensava Que o Jorge ia partilhar dele Pronto Valeu Valeu Gustavo Que assim agora já está Outra vez na tela Pronto Estou comentando Estou comentando Estou comentando Estou comentando Estou comentando Estou comentando En outre Quelle que soit Celle Qu'on adopte Le phénomène Linguistique Présente Perpétuellement Perpétuellement Deux faces Qui se correspondent E dont L'une Ne vaut Que par l'autre Par exemplo Eu vou continuar É um exemplo Tem dois O phénomène Linguístico Tem duas faces Isso é Também a base Do Do Estou 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 Par L'oreille Mais Les sons N'existeraient Pas Sans Les Orgones Vocaux Ainsi Un N N'existe Que par La Correspondance De Ces Deux Aspects On Ne Peut Donc Réduire La Lange Au Son Ni Détacher Le Son De L'articulation Bucale Réciproquement On Ne Peut Pas Définir Les Movements Des Organs Vocaux Si L'on Fait Abstraxion De L'impression Acoustique Deixa eu só Dar uma Dica De Francês Vocês Vão Ver Muito Esse Si Long Que Long Esse L Apóstrofe Não tem Nenhuma Função Semântica É só Para não Juntar As duas Vogais O francês Tem esse Medo Das Vogais Juntas Então Por isso Que Você Coloca Si Non Para Você Não Dizer Assim Sion Mas No Falar Não se Diz Isso Não É Mais Uma Característica Da Linguagem Oral Era Dita A Eufonia É Isso Exato Exatamente Então O francês Por falar em eufonia Eu acho interessante Só uma maluquice Sobre esse Tema Interessante Eu estava Lendo Estava estudando Aqui Gramática A gramática Grega Do Do Ragon E ele fala Uma coisa Muito doida Que eu nunca Tinha pensado Que é A alteração Das Vogais É Em grupos De O Grupos De E Grupos De outras Vogais E até Consoantes Que são Colocadas Uma Vogal ali Pequena Tipo um I Só pra dar Uma fala Nela E ele vai Falando Umas coisas Muito doidas Que ele vai Mostrando Que Por exemplo Em clima Frio A velocidade De transmissão Do som É diferente E existe Uma série De questões Acústicas Ali Né Então Por exemplo Os sons Mais guturais Eles Eles se transmitem melhor Porque são mais graves E também os sons Mais oclusivos São mais interessantes Então por exemplo Outras línguas Os sons Líquidos É Hum Né Os sons Assim Eles No calor Eles vão muito bem É óbvio Que tem uma Uma tentativa De voltar Aquela questão Né De que Ah Porque o Na África Se fala assim Porque lá é quente Né Mas é uma leitura Acústica Interessante Né E falando dessa Como é que as vogais E as consoantes Vão mudando De um lugar Para o outro Também pela acústica Do lugar Não só pelo aparelho Vocal Mas a relação Desse aparelho Com Com Um entorno É interessante Essa leitura Você sabe que O Tem uma diferença Radical Entre o português E o Brasil E o Portugal É que Em Portugal Se fala mais na boca Né É uma língua É como o francês Se fala na boca E é uma das maiores Dificuldades De falar francês Para o brasileiro Além de tudo Né De todas as dificuldades Da língua É subir Essa Saída do gutural Que a gente é muito gutural Né Eu acho que aqui em Pernambuco A gente é mais gutural Do que em São Paulo Por exemplo Eu acho que em São Paulo Se fala mais na boca Do que aqui em Pernambuco Aqui em Pernambuco É tudo muito gutural Né Tem muitos sons guturais E É interessante Essa 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 percepção É Agora Sem os sons guturais O francês também não existe Né Vou dar um exemplo Esse utre Utre Se você não usar a garganta Você não consegue falar Você vai dizer utre Não é utre Não é utre É utre São dois sons É o t E o r Aí falados quase ao mesmo tempo Né Né Esse é o terror Da gente que canta canto lírico Porque isso acaba com a voz Então Quando a gente vai cantar canto lírico A gente fala utre Para poder Fugir Para poder Para colocar O som Longe Né Senão você sacaneia com a tua garganta Ao cantar utre Não dá Utre Eu tenho um aluno de francês Que ela tem dificuldade de colocar Eu vou aos pouquinhos Porque você não pode massacrar um aluno Você tem que ir aos pouquinhos Introduzindo Insistir de novo Depois Não sei o que Depois de repente A pessoa pega sem sentir Você não pode ficar massacrando um aluno Mas é talvez uma das maiores dificuldades Além do U E para o brasileiro É esse som gutural Apesar de que aqui A gente tem muito gutural Né Tá Desculpa Mas Bom Esse era o primeiro Esse é o primeiro ponto Né Mas Admitons que O som É Uma coisa simples É ele Que faz o idioma Não Ele não é que L'instrument De la pensão Ele não existe Para ele Não existe Para ele Lá Surgiu Uma nova E redoutable Correspondência O som Unidade Complexa Acustico Vocal Forma A son Tour Com a L'idée D'une Unidade Complexa Fisiológica E mental Isso não é Tudo Encore É o terceiro ponto Eu acho Esse nome Unidade Complexa Uma coisa Interessante Que é Uma unidade Que nunca Faz uma Unidade É uma Unidade Complexa Também Que não Pode ser Dividida Entre Aqui é o som Aqui é É a mente De fisiológica De fisiológica E mental Ele está Tentando Ser monista Aqui É monismo Complexa É monismo Mas é um monismo Complexo E tem outra E tem outra coisa Que é interessante Que é Uma ideia Que é muito importante Para o estruturalismo Ele O som Não é É apenas O instrumento Do pensamento Que não existe Para ele mesmo Ou seja A linguagem Estrutura o pensamento Isso é uma ideia Isso é uma ideia Bem estruturalista É a linguagem Que faz com que O pensamento Se estruture Antes ele era Uma massa morfa E a linguagem Que estrutura O pensamento Isso é bem Lacaneando Também Sim O inconsciente Se estrutura Como uma linguagem Não é isso? Sim E portanto Não é dentro da cabeça E porém Não é dentro da cabeça É uma Uma E portanto Portanto Eu entendi No sentido francês O portanto Não é portanto Mas é Sim Sim É Acho que Gustavo Queria falar Não, não O Capitão Estava com a mão levantada Eu falo depois dele Só Vai Vai Deixa eu ver Se eu consigo Recuperar Hum É porque o som aqui É justamente O Vamos dizer É o elemento Que anuncia E o som É tipo Mais próximo Do Mo Um 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 O som Anuncia Essa unidade Que é complexa Entre fisiológico e mental Porque o som É fisiológico Mas Ele anuncia também Algo que é mental Então tem uma unidade aí Que ele reconhece Que é uma unidade Mas é complexa E a palavra Não está nesse nível Porque isso aí Tipo Está no nível Da fonética E isso Ele faz Essa distinção É por isso É por isso Que eu trago Eu gosto muito Da ideia Da superfície De Beleza Realmente Eu gosto muito também Da ideia do Vygotsky É Quando ele fala No texto Sobre o homem primitivo O mito do homem primitivo É Que é dele Do Lúria Oi Estou a barreira Isso O mito do homem primitivo É maravilhoso Esse texto Ele é necessário Assim para ler Muito interessante Ele vai falar Sobre os oficiais Vino Lá da Da Rússia É Como que eles Lembram Coisas imensas Sem Sem escrever Né É E uma coisa Que ele vai mostrar É que então O homem primitivo Na verdade É mais evoluído Fisiologicamente Do que o homem Moderno Que o homem moderno Usa artefato Para tudo Né Portanto O cérebro dele Vai se tornando Necessariamente Cada vez mais Involuído Mais incapaz Do que o homem Moderno O homem moderno Em relação ao homem primitivo É mais incapaz É Ele faz isso Como uma brincadeira Assim Tilosófica Né Para um argumento Para mostrar Que não funciona Nesse medo Mas o que é interessante É quando ele fala Que ninguém faz Um quebra-cabeça Com a cabeça Né Ninguém fica Juntando as coisas No quebra-cabeça Na cabeça A gente no quebra-cabeça É justamente Juntar com a mão Juntar na superfície Externa Que seria externa Essas duas Brincadeiras Assim É E é interessante Porque eu leio aqui O fisiológico E mental Mental e fisiológico Também não são Tão opostos Assim É Então é muito interessante Mas a mente Também está onde Né Ele vai falar Que a linguagem Aqui na seguida É individual E social É de um lado Individual E social E a linguagem Não está Dentro de uma mente A linguagem Ela é O toque Dessa Dessa Mente Que pode ser a mão No No meio Sim É aqui que ele vai entrar Né Nessa Nessa parte Sim Eu lembrei do meu comentário Finalmente Eu tinha um comentário Bem curto Bem curto Diga Três palavras só É tudo fanfic Totalmente É literal Vocês pegam neste texto Lendo este texto Fica tão de boa Este livro Para mim É Revolucionou A minha maneira De pensar O Jorge Mencionou também De uma maneira Muito dele Ele entra dentro De nós E de repente O cara já não consegue Não consegue não pensar Não assim Não é Short É por aí Mas Tudo fanfic É tão de boa Porque a gente Eu entendo Que há fanfic Melhor Para mim Para mim É fanfic Eu não estou a dizer Para depreciar Se é tudo fanfic Eu só opero Com fanfic Como é que eu Aprecio a fanfic Isso é outra questão Eu Ah Sabe Essa fanfic Tem um plot hole Que eu não gosto É científico Sabe Tem ali uma coisa Que não funciona E para mim Está de boa Então Eu acho que há fanfic Mais informada Mas continua A ser fanfic Eu acho que o Eu estudo Inteligência artificial Mas Eu acho que o O golpe Mais inteligente Da inteligência artificial Foi Ter saído Do Do Dogma Logístico Logistista E adentrado No Sabe Ter esquecido Daquilo tudo Porque Antes era assim Era uma Era um ninho de ifes E era tentando Segurar a palavra De acordo com E aí você precisava De uma representação Da realidade O que é um cachorro Um cachorro Tem um nariz O cachorro tem isso O cachorro tem não sei o que Eles colocavam isso Isso não funciona Porque no ser humano Não é um raciocínio Dessa maneira Então Acho que eles deixaram A inteligência artificial Deixou isso de lado E adotou o seguinte É Vamos trabalhar Com padrões O ser humano Trabalha com padrões E verbaliza os padrões Então o que é que a gente vai fazer Vamos deixar a inteligência artificial Aprender os padrões Com os seres humanos Sabe Eles Eles Então Eles avançaram A gente Nesse ano Que passou Teve um salto Enorme Na IA IA virou Algo Instagramável Agora Todo mundo está falando Em IA Por causa desse salto Eles deixaram Esse logicismo De lado Porque Não É muito Trabalhoso Não é Não é O que guia O falar humano O falar humano Não é lógico Não é racional Tem outra Claro que quando você vai abordar O fenômeno linguístico Você usa a lógica Você usa a racionalidade Mas não confundir O seu método de investigação Com o próprio objeto Entende Então Eu acho que isso é outra É outra tirada Da inteligência artificial Abandonar essa coisa De dizer que E também isso É um outro problema O logicismo Estou falando É caricaturando A filosofia analítica O logicismo Confunde O objeto Com o método De investigação É você dizer Que o mundo Funciona De uma maneira lógica Você tentar impor Um método A uma ontologia Você dizer Olha O método É a ontologia É aquilo ali É como se Veja só um biólogo Dizendo o seguinte O meu método De investigação É a própria bactéria E não é A bactéria está ali E você usa métodos A lógica é uma invenção Maravilhosa Da humanidade Mas você não pode confundir Não sei se vocês estão me entendendo O método Com o objeto Investigado Eu acho que é isso Que a linguística Sossuriana Não faz E eu acho que é isso Que a filosofia analítica Faz Confunde O método Com o próprio objeto Dizer que tudo é lógico Não existe lógica No falar humano Os seres humanos Não utilizam lógica Quando falam Quando se comunicam Tem muito Muito de É outra pegada Sabe? Entende? Então É por aí É por aí Que eu acho Que o Sossurianismo E o estruturalismo No momento em geral São Agora A inteligência artificial Fiz isso sem dizer Que é estruturalista Eu não estou dizendo Que a inteligência artificial É estruturalista Eu estou dizendo Que eles Mudaram de De foco Por aí Então Eu vou ler A terceira A terceira A terceira Só uma Vai Pode falar Vitor Porque o meu Eu não vou perder Na cabeça Pode falar Você Eu estou lembrando Aqui do Newton da Costa Que é um Brasileiro Que criou A lógica Para Filósofo Exato Lógica Para Constante E eu estava Lendo uma entrevista Dele Que ele foi Analisante De um Lacaniano Que seguia O Franz Alexander E ele falando De como Que essa Teoria Lógica Foi uma Tentativa Dele Também De dar Conta Das questões Dele Que não São dele Exatamente É muito interessante Essa entrevista Mas ele Acaba Com a Questão Da não Contradição E a gente Vê como Que Eu acho Que vai ser Daqui Para frente Um trabalho Fundamental Eu estou falando Porque eu tenho Essa Vivência diária Também De estar Com pacientes E vejo Como Que Isso faz Mal As pessoas Essa ideia Da não Contradição Essa ideia De que Eu sou O culpado Das minhas Coisas De que Eu estou Falando Quando Eu estou Falando De que Eu estou Pensando Quando Eu estou Pensando Isso tudo Faz muito Mal As pessoas Elas Ficam Totalmente Neuróticas Por conta De coisas Como essa E Eu acho Que uma Coisa Do russo A crise Lá Do russo O livro Da crise Lá Do russo Ele falou Quanto Que confundiu O objeto Com O aporte Metodológico Que se faz Naquele objeto Perde sentido Da vida Ele coloca Uma coisa Interessantíssima De que Isso faz a gente Perder o sentido Na vida Naturalizar De mais As coisas E ele E ele fala Logo Logo No início Da crise Ele estava Olhando para os Jovens Da Alemanha Naquela época Antes do Nazismo E falando Cara Isso vai Dar uma Merda Porque Essa galera Está sem Sentido Na vida Ela está Tomada Por uma Filosofia Cheia De Formalismos Que vão Fazendo cada vez Mais perder O sentido Natural Das coisas Muito bom O que você trouxe Está conectado Exatamente Com o que eu Queria comentar Tinha umas Outras coisas Que Fugiram Um pouquinho Mas Do que o Jorge Estava falando Sobre a questão Da inteligência Artificial E tudo Uma primeira coisa No início Da sua fala Jorge Eu Eu fui alocando Aqui Como Como É uma Uma questão Prometeica Mesmo Isso Do De uma Natureza De um outro Fogo Que Não é a questão Do fogo Mas é a questão Da luz Muito mais E trazendo Essa questão Do passo adiante Onde eles pensaram E tudo O Pedro Um amigo meu E do Vitor Hegeliano Assim Muito Do bom Esses dias Recentes Ele soltou Uma Que eu achei Muito interessante Que eu acho Que tem Alguma mínima Conexão É um parágrafo Só Ele chegou Até a escrever Em inglês Ele está escrevendo Em inglês Agora aqui Mas eu vou Na tradução Que é automática Para o português Ele anda assim A matemática A aproximações Intermináveis Etc E ainda assim Há pessoas Que acreditam Que algo Como a consciência Pode ser modelado Como um agregado De entidades Discretas Organizadas Para codificar Um sistema lógico De dois valores Sempre Moderno Desse texto Dele Acho que vai Em diálogo Para esse outro passo Que você trouxe Da inteligência artificial Um pouco De Ser Mais do campo Teorético De quem é o texto? Desculpa Gustavo Eu não conheço Pedro Sáfara É um nome Que ele está usando Agora no Facebook Ele O cara super Da filosofia E tudo mais Eu não sei Você tem Facebook Jorge? Ainda tem Ainda tem Ou não? Calma Tenho sim Tá Bom Então Eu acho lá Ele é Músico Assim Muito da filosofia O mural Do Facebook Dele Eu acho que ele é Todo público É Muito Muito massa Eu acho que ele sempre Coloca Fala tudo E aí o Victor A gente fez um percurso Que foi breve Ali A gente estava lendo A introdução Do Ciência da Lógica Não A gente estava Da fenomenologia Ficou ali Que foi Não foi Victor? Com ele Com o Pedro A gente pegou A ideia Da ciência da lógica Deixa eu só Se você quiser Eu comento Sim Uma coisa Do que você falou Que é muito interessante Que é Você sabe Que é a maior descoberta Na minha opinião Muitas invenções matemáticas Que são formidáveis Mas uma que foi Uma que foi revolucionária É a integral Integral É o que? Você Você calcular Uma área De algo Que 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 é curva Que tem uma área curva Como é que você faz isso? Aí você Pega aquela velha ideia Do retângulo Largura Vezes Comprimento Calcular A área Aí você faz isso Na integral Você Faz com que O O comprimento A largura Desse Desse retângulo Seja Ao limite De zero Ou seja Vai pra zero E E portanto A quantidade De Retângulos Sob A curva Vai ao infinito Você reduz A Se você Reduz A largura Do retângulo A quantidade De retângulos Embaixo da curva Vai ao infinito Isso é Isso é o conceito Integral Mas A integral Você Você representa Como faz A maior facilidade No quadro negro Vai lá Integral De não sei o que É isso Integral De De 2x É x ao quadrado Não sei o que Pra nada Faço A teoria Simples Relativamente Simples E maravilhoso Tem Como é que é Consequências Matemáticas Fabulosas Mas na hora De você computar Você não usa Aquela fórmula Você não consegue Introduzir Uma integral Para o computador O que você faz No computador No computador Você Quebra Aquela curva Em retângulos Aproximativos E você Quanto maior A potência Do computador Maior A quantidade De retângulos Que você vai conseguir Não sei se vocês estão Conseguindo entender E é essa Essa É essa Maneira De você Calcular Na Informática Você tem Uma disciplina Chamada Cálculo Numérico É justamente Isso Você vai Encontrar Maneiras De Fazer Esse cálculo E Quanto maior A potência De um computador Maior A aproximação Que você faz Da curva Mas o legal É pensar Que o pi Não está Muito longe Disso O pi Na verdade Ele é deduzido Justamente por isso É o polígono De tantos lados Aí Até se ele tiver Infinitos lados Ele pode ser comparável Num limite De uma circunferência Ou seja Uma tecnologia Super antiga Também faz uso Disso Da fórmula Dos lados Do polígono Infinita O ser humano Vai terminar Instinto Sem saber Se finalmente Pi É um Um Número Finalmente Exato Ou se é Uma dízima A gente não sabe Nem se é uma dízima Que pode dar uma dízima Aquilo ali pode estar se repetindo A gente não sabe Nem se é isso Se é uma dízima Vão se Então Assim você Por exemplo Qual é a aproximação Veja um piano Um piano Eletrônico Como é que ele se aproxima Do piano acústico Ele se aproxima Do piano Cortou seu áudio Jorge Mutou Talvez esbarrando o dedo Piano eletrônico Piano acústico Piano acústico É um piano Eletrônico Ele tenta simular Um piano de pau Como São João Me detestava Ser dito O piano de pau E o piano elétrico O piano elétrico O eletrônico O sintetizador Ele tenta simular O piano De pau O piano acústico Porque o piano acústico Você toca E aquilo ali É como se fosse Uma curva Com todas as irregularidades E o piano E o sintetizador Ele tenta simular Como é que ele simula? Ele simula Justamente fazendo O cálculo Da curva E os sintetizadores Hoje Estão muito mais próximos Do piano acústico Porque a potência Aumentou A quantidade A capacidade De cálculo Do sintetizador Aumentou E é por isso Que hoje Você consegue simular Com mais facilidade Mas nunca vai chegar Porque o sintetizador Será sempre Uma aproximação Do piano acústico Tem isso Quando você pega Uma corda Você canta Todo momento Você está tocando A metade O terço A quarto O quinto A todo momento Você está tocando Todas aquelas Notas menores Que são Na verdade O timbre todo Da coisa Muito interessante Aí vem Aquela coisa Que você falou Da divisão Dos movimentos Que é justamente Isso que tenta fazer O piano O sintetizador É fazer Algo Que é uma onda Que sabe Você toca uma corda Porque o piano É um instrumento De corda E é um instrumento De percussão Também Quando você toca Uma corda Aquilo limita Uma onda Que ela é E até o conceito De onda Já é uma tentativa De reduzir Os fenômenos Porque a ciência Está sempre isso Tentando reduzir Os fenômenos A qualquer coisa É uma luta Contra a irregularidade Do mundo Quer dizer Uma onda Poxa Mas não é aquela onda Que o professor Desenha no quadro Toda certinha Imaginariamente certinha Tem sempre isso É a irregularidade É isso que O que a gente inventa Tenta chegar junto Mas a gente nunca chega junto A gente está sempre Se aproximando Se aproximando Se aproximando É uma assíntota Aquela coisa da assíntota Sim, assíntota Sim É por aí É por isso Eu acho que é nesse sentido Que a gente Estava falando Vocês veem Que o livro Dissocio Deixa Dá muito Asa A discussão Mas acho que O que eu falo O que tu disseste Agora no FIT Concordo totalmente É isso Nós estamos a ler Um livro Que antes Sem saber Eu ignorava Porque pensava Que era um livro Bem Pensava um livro Diferente Eu não sei o que é Que pensava Só que agora Quando vou ler É um livro Nós estamos Nós começámos De um pedaço qualquer E nós estamos aqui Em discussões Super profundas Pegando no gancho Mas Jorge Sim Sim O seu senhor Ler aquele livro Para mim É super instigante Abra montes de espaço Para novas conexões E Falei um poema curto Passo-me a comentário Este poema Do Fernando Pessoa Isto Dizem que é um pedaço Dizem que finjo Dizem que finjo Ou minto Tudo que escrevo Não Eu simplesmente sinto Com a imaginação Não uso coração Tudo que sonho Ou passo Ou que me falha Ou fim dá É como que é um terraço sobre outra coisa ainda Essa coisa é que é linda Por isso escrevo em meio do que não está ao pé Livre do meu enleio Sério do que não é Sinta quem lê É como um terraço sobre outra coisa ainda Exatamente isso A palavra não renuncia às coisas Então o que se diz no curso de Saussure É que as palavras não têm nada a ver com a realidade Não, as palavras estão... O ser humano é uma teoria materialista O neomaterialista, o culturalismo Ele acredita que as coisas estão ali Só que a linguagem humana tenta alcançar Mas como cria um mundo A linguagem é um mundo Que tenta alcançar a realidade Mas nunca chega Porque é um terraço sobre outra coisa ainda É um cálculo que nunca chega À irregularidade das curvas que estão na realidade Eu acho que essas coisas mostram que o homem é mais perdido É o ser mais perdido dentre os seres da natureza Os fatos que não estão nem aí com isso Os leões Até os cachorros domésticos não estão nem aí, cara Sabe o que eu fiquei pensando, Jorge? A partir dessa palavra do ser humano É o mais perdido que estão aí? Um amigo Eu acho que ele estava assistindo um vídeo do Sádio Guru Não vou nem entrar no mérito de nada disso Mas ele abordava, né? Da coisa de aceitar como perdedor, né? E aí, falando disso A gente derivou em outras coisas e conectando O que nos diferencia, né? Tem várias coisas, né? Que ele fala que é o uso da linguagem verbal, né? E tudo Isso conecta com mil coisas aí do Sossir, né? Mas eu fiquei a pensar muito nessa questão do tempo, né? Da consciência da morte, né? E a gente está fadado a isso Quero dar uma lida no próculo ali depois O Antônio Varga, que escreveu a tese dele Mas o que eu queria comentar era sobre Assim, não vai para lugar nenhum que eu vou falar Uma coisa do Gustavo adolescente Que eu ficava, assim, cafifadérrimo Com essa coisa No primeiro contato de entender o verbo, né? Acho que antes muito mais do que a linguagem Por que que as palavras significavam tantas coisas? Isso daí me, assim, me abriu uma porta Para estar no mundo De um jeito que Sabe, eu não consigo nem voltar E aí, conversando com o Capê esses dias A questão do Do Confúcio Quando ele fala que a harmonia do mundo Depende da retificação dos nomes Ele está falando uma questão onosmática mesmo Nomes próprios E eu lembro a primeira vez Que eu tive contato com Com essa citação, assim Essa frase Eu, em seguida, imbuí aquela questão Porque eu, assim, né? Tenho essa paixão, assim Com linguagem Com comunicação, né? Aquela coisa do Drummond, né? Escrever é arte de cortar palavras, né? Uma coisa... O João Cabral de Melo Neto, né? Uma fala só lâmina, né? E aí eu fico pensando, né? A coisa da escritura, né? O ato do escrever, descomunicar, né? O que vem do jornalismo, assim O processo que foi tudo, né? Para ser... Como que é um texto, né? A questão da fala solta E para escutar a gente mesmo, né? Isso, né? Esses toques A potência do verbo, né? Eu não sei O Jorge, talvez, seu interesse Mas tem Um dos dois pais do martinismo Ele tem uma trilogia Lá que chama Ministério do Homem e Espírito O Luiz Clouto de São Martã Ele tem um... O terceiro livro dele é só sobre o verbo Vai por uma linha de várias coisas Mas tem umas coisas muito interessantes ali Disso E como é lindo, né? Essa... Essa chama, né? Mais forte de todas, né? A ideia de articular A ideia, assim, né? O pensamento Através da comunicação E como ele é Perenemente insuficiente, né? Constantemente necessitário De... Necessitário da... Perenemente deficitário Isso daí é uma coisa que Me abisma, né? Eu fui meio longe demais aqui Nessa hora Para fazer alguma coisa Não lembro É isso Câmbio Ó, já vejo que tá falando Por de tirambos, hein? O... Gustavo Tá falando Vamos voltar ao texto Que essa maconha pegou Que ideia Passa a bola Passa a bola Depois de uma dessas Eu... 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 Eu só coloquei ali, né? Os versos de... De Chico, né? Assim, luz, quero luz Eu sei que além das cortinas São palcos azuis Infinitas cortinas Com palcos atrás Você... Pois Vai falando Você vai descobrindo Outros palcos Outros palcos Outros palcos Tem gente que se desespera Com esse tipo Vai criando Jorge, Jorge Tocaste num ponto maravilhoso Precisamente Eu posso continuar, né? Precisamente Segundo ponto Ah... É isso Mais luz, mais luz E a linguagem É essa tentativa Da luz, né? Vamos lá Então Isso não é para tudo Encore Não é tudo Ele é um langage A um côté Individuel E um côté social E l'on ne peut Concevoir L'un Sem o outro Então Aquela coisinha que eu estava dizendo A linguagem Tem um lado social Mas tem um lado individual também É... A chaque instant É a diacronia É... Ou seja Num dado momento A linguagem tem Uma... Um sistema Uma estrutura, né? Tá ali Pá Certo? Que vai evoluir A linguagem A linguagem Não... Não para de evoluir Mas nenhum Individuel No momento Ela tem uma estrutura Né? E tem uma evolução A chaque momento A chaque momento Ele é D'une instituição Actuelle E um produto do passado A cada momento É uma instituição atual E um produto do passado Veja só Que coisa impressionante, né? O passado Reverbera E ecoa no presente Ele parece À primeira vista Muito simples De distinguer Entre esse sistema E sua história Entre o que ele é E o que ele foi Em realidade O rapport Que unir Essas duas coisas É sim e três Ou não Apenas As separar Parece que Essa coisa da história Ecoar no presente É muito simples Mas é uma relação Tão estreita Que a gente não consegue Separar os dois Ou seja Quando você fala Você está fazendo Diacronia também Você está Restaurando Uma memória Uma história Que Muito do que a gente fala Ainda é Grego Ainda é latim Ainda tem Sombra do que se passou Mas você está falando No presente La question Serra a telle Plus simple Si non considerer Se não considerer O fenômeno Linguístico De suas origines Se, por exemplo Um começar A estudiar O langage Desenfants Que é considerando Que a linguagem Das crianças Seria Uma origem É ali que está a origem É uma ideia Que ele está lançando Não Que a sete unidades Très fossa Ou seja Está negando Ele joga a hipótese Mas está negando Não Que a sete unidades Très fossa De qual Com a matéria Do langage O problema Des origines Difer De siluí De condições Permanentes Onde só Dão Que pode ser É uma ideia Falsa Crer que Em matéria De linguagem O problema Das origens É diferente Daquele Das condições Permanentes Não se sai Do ciclo Dessa maneira Acho que Eu poderia A gente Podia ler Só uma vez Para ver Qual é a conclusão Assim De qualquer Cotê Com Que l'on Aborde A questão Nul par Do objeto O que você interpreta Desse Nessor Dom Pá Do Cercle É que O sistema Tem uma Tem uma Influência Na Da Da História A sincronia É influenciada Pela Diacronia Mas também A sincronia Vai Influenciar A diacronia Porque a sincronia Está na diacronia Já O que você está falando Isso é muito legal Porque Está falando de tempo O Agostinho Eu estava Brincando com o pessoal No outro dia Eu falo sempre brincando Quando a gente estava Filosofando Ou eu falo Que é alguma loucura Alguma coisa Mas eu estava Vendo Outro dia O Agostinho Naquela Cidade De Deus Ele fala Galera Então Os astrólogos Estão Brigando Com a gente Porque estão Falando que a gente Parou o culto A Júpiter E Saturno E aí Veio uma conjunção De Júpiter Com Saturno Roma A cidade caiu Porque a gente Deixou de adorar Júpiter Ele fala isso Literalmente No texto Aí ele fala A saída Filosófica Para isso É mudar A concepção De tempo Ele fala Se então O Júpiter E Saturno Eles vão fazendo Em círculos Eles têm as mandalas Lá do Kepler Que eles vão fazendo Assim Vão se juntando Então vamos pensar Que na verdade Isso é um tempo E vamos botar Uma tangente Nisso aqui Em que esse círculo Vai rodando Com uma tangente reta Aí o filho da mãe Cria A ideia De presente Passado e futuro Porcaria De parar De ver Com um círculo E ver Que na verdade Aquele círculo Começou lá No tempo dos profetas Onde pensou-se em Jesus Estamos vivendo aqui O tempo Depois da vinda de Jesus Agora a gente tem que esperar É o paraíso Então Não tem problema A cidade cair A cidade vai cair Vai voltar O que importa É a gente Lá no final Estar no paraíso E com esse testículo Ele Cria ali A escola A escola Como a gente vê hoje Essa ideia De que não Só quando terminar A escola Que você vai poder falar Eu acho interessante Nesse texto Então ele tem que lidar Com esse problema Por exemplo Quando ele fala A chaque moment Ele é Un institution Institution Un institution Actuelle É un produit Du passé Quando ele fala A chaque moment É muito parecido Com o que o Nietzsche Vai falar Lá no O texto Do Zaratustra Que ele vai falar Que cada momento É uma eterna repetição Do passado É Muito interessante Muito interessante Como está falando De temporalidade Muito fino Isso aí É Exatamente Eu acho que a primeira parte Ali Se une A última Responde aquela pergunta Não se sai do ciclo Porque a cada instante O sistema Tem uma evolução E a cada momento É uma instituição Atual E um produto do passado É um ciclo Uma coisa vai passando Por cima da outra Ou seja Você acha que está falando A linguagem atual Quando na verdade É a linguagem Que vem do passado Quando você acha Que é uma linguagem Que vem do passado É a linguagem atual Mas ela já está no passado Porque tem um Você vai chegar ao ponto De perceber Que não é nem você Que está falando É Exatamente Mas é essa noção De Em Saussure A linguagem Problemática O lugar do sujeito Mas tem Tem Algo que difere Nietzsche De Saussure Saussure não vê O poder Que determina O que vai falar Você sabe Que em Nietzsche A origem da linguagem São os nobres É o que ainda tem O poder Sobre os escravos Os escravos Na verdade Estão refletindo O que os nobres Estão dizendo Mas Pelo sacerdote Mas não importa O que Saussure está dizendo É que A linguagem Ninguém comanda A linguagem A linguagem É um elemento social E também O indivíduo Que fala Está falando O social também E ao mesmo tempo Ele está transformando A língua Enquanto grupo A língua vai Sendo transformada Mas por quem Por algum poder Acima de todo mundo Não Pela comunidade inteira Que está falando A comunidade Que vai mudando A língua Vai mudando A língua Vai mudando A língua Vai trazendo O presente Recuperando o passado E já deixando O presente No passado Essa evolução Tem gente que vê Isso Uma espécie De contrato social A linguagem É uma espécie De contrato social Para a gente Se comunicar A gente tem Que concordar Com as ideias Que estão Nas palavras Mesmo que a gente Não concorde Com a própria ideia A gente tem Que concordar Que aquela ideia Está naquela Por exemplo Se eu disser Uma coisa terrível Aqui Para você Sobre as mulheres Não vou dizer não Vou dizer uma coisa Terrível aqui Sobre as mulheres Você Antes de Discordar Do que eu digo Você tem que Concordar É o movimento Anterior Você primeiro Para entender Você tem que Concordar E depois Você discorda Sabe É uma coisa Meio cruel Isso Mas você Ouve Algo Que lhe Incomoda Porque você Antes você A compreensão Precisa de uma aceitação Sabe É uma espécie Você aceita a frase E depois nega Entende o que eu quero dizer Sei lá Qualquer coisa Com certeza Então tem essa coisa Essa coisa cruel Que a outra coisa É que Você não pode Deixar de entender Claro Se você Se você Compreende Se todos os ruídos Da linguagem Entrar nos seus Ovidos Corretamente Você Toma o que a pessoa Disse Do outro lado E Reconstrói Na sua cabeça Porque O que é comunicação? Comunicação é Sonhos que alguém Produz E que Tenha a intenção De formar um sentido Na cabeça Da outra pessoa Então Se eu não Compartilho com você Com quem eu estou ouvindo As mesmas ideias Compartilho As ideias que estão nas palavras Cristalizando as palavras Eu não consigo entender a mensagem Então O que eu ouço Eu reconstruo Mas reconstruo A partir de um De um dado social Um dado que eu aprendi O meu ambiente social Que me ensinou Que aquelas palavras Significam Tem esse 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 Sentido E eu posso até Reconstruir errado Isso acontece muito Você ser mal compreendido Às vezes A pessoa diz Eu estou sendo mal compreendida Mas No entanto O que ela falou Às vezes é um ato falho Não era aquilo Que ela queria dizer Conscientemente Mas o inconsciente Atrapalhou Essas questões É muito mais complexo É o Hampte-dumpte Lembra do Hampte-dumpte Da Alice Hampte-dumpte Exatamente Foi? Exatamente Ele diz assim As palavras Têm o sentido Que eu quero Elas são minhas escravas É o Hampte-dumpte Fala isso Para Alice Não, mas eu não quis dizer isso Não, mas eu sou O que está escutando Eu posso escolher Exatamente É uma brincadeira Linguística A gente tinha um grupo Quando era Há muito tempo A gente gostava De conversar muito E tal E me chamavam O meu apelido Era Hampte-dumpte Porque eu sempre Ah, que maravilhoso Não, você não disse isso não Porque quando eu Estava vendo Que eu estava perdendo A discussão Eu dava um dia Hampte-dumpte Aí era Que para mim É o meu pessoal De valorito Em Alice De Esparar a Maravilha Para mim é Hampte-dumpte Ele está ali Em cima do muro Como se não quisesse nada E de repente Chega Alice Para conversar com ele E ele Puxa a conversa com ele E ele começa a conversar com ela Uma conversa muito maluca Muito interessante Ao mesmo tempo Tem aquela velha Fala de uma paciente Do Lacan Que ela tinha um trauma Com a Gestapo Você ouviu dessa? Não Ela era judia Morava na Alemanha Foi para a França E ela acordava todo dia Numa hora correta Que era a hora Que a Gestapo Passava E aí Quando ela vai falar Em francês Isso ela fala Gestapo Gestapo Aí o Lacan Chega na cara dela E fala assim Gestapo O gesto Apu Na pele E aí ela fala Que ela nunca mais Conseguiu falar Gestapo Pensando em Gestapo Ela pensava agora Em Gestapo E no gesto na pele E que isso mudou muito A forma que ela sentia O sintoma Mas era uma brincadeira Assim do Lacan Na ideia dele De que a recusa A compreensão Faz a pessoa Retomar o sentido O sentido Da vida Digamos assim Porque ali Estava um excesso De sentido Para o Lacan Que é Gestapo Ser igual a Gestapo Polícia Nada diz que Na verdade Gestapo Deve ser Gestapo Deve ser Aquela A Gestapo E aí ele conseguindo Reduzir o sentido Ele dá liberdade Aquela coisa É um método interessante Como o Crátula Da retificação dos nomes Só que a gente vai fazer Essa palhaçada também A retificação dos nomes Não é retificar os nomes É brincar com os nomes E só para falar Do Nietzsche Que você colocou O Casanova Marco Antônio Casanova Que é um dos tradutores Do Nietzsche Para o português Aqui no Rio Ele fala uma questão Diferente Dessa forma de ver O poder Porque Nietzsche sempre é Poder interpretativo E tem trechos Do Nietzsche Trechos do Nietzsche Que ele fala Por exemplo Do poder do chapéu Sobre o falante Assim Que poder é esse E o Marco Antônio Ele ressalva Que na verdade Não é o poder De alguém Mas a possibilidade No choque Das coisas O chapéu Com a minha fala Essas coisas Interpretarem Aquela coisa De uma forma Diferente Não é um poder De ninguém É um poder Sem sujeito Poder do próprio Caos Digamos assim Sim Eu só estava mencionando A genealogia Da moral O nobre Diz assim Eu sou bom E que tem Abaixo de mim É ruim E O bom Do escravo É o contrário Do nobre Ele é mal Eu sou bom É uma construção Que Que Nietzsche Sugere E sugere Que a origem Da linguagem Não está No 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 falar É social É Horizontal Mas tem Uma 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 verticalidade Nessa Nessa imposição Que eu não concordo Muito não Eu acho que Eu sou mais Sossurriano Nesse sentido Porque Tem que pegar o alemão Para deformar Esse pensamento Para poder melhorar ele Pois é Sim 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 Mas Eu tenho uma sugestão Que é metodológica Jorge Tenho aqui uma sugestão Metodológica É bem prática É bem prática Eu sei que o tempo Fica apertado Para toda a gente Então eu sugiro que a gente leia Tu Jorge Valeu Até aqui Porque este ponto É quando Pegar no próximo encontro Fica fácil Mas é que Porque 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 aí Já retoma Qual é o objeto De fato Que aqui está a ser tratado Isto aqui foi uma Uma introdução Mas o que é Então Afinal O objeto isso aqui é uma coisa interessantíssima mesmo, Capelo essa coisa dele colocar, ele já nasce a ciência com o mapa astral ele que eu estou falando, não é ele isso ele também cai mas ele faz o mapa astral dessa ciência, em que sentido? ele coloca onde está o meio do céu, onde está o fundo do céu, onde está o ascendente, onde está o descendente, ou seja, ele traça as oposições, onde aquilo se encontra quatro oposições, a oposição do som e da ideia a oposição do individual e do social do instrumento e do pensamento ou seja as oposições, onde aquilo está e é muito interessante que considerer é exatamente fazer isso siderar é fazer constelações no céu, sidos então ele está, de certa forma, botando no eixo ali onde que isso aqui está nascendo é é uma história a posteriori e é por ser a posteriori inevitavelmente a posteriori que é fanfic por necessidade sempre por necessidade é de boa gente foi assim não tem mais nada do que isso é só fazer essa observação gente é simplesmente assim a partir daí a partir daí a gente faz com isso o que a gente puder fazer estamos eternamente vendo ovelhas nas nuvens boa é boa o cosmos inteiro não é mais do que uma ficção de um grande aficionado tudo boa tudo boa com isso tudo mesmo tudo boa tive que parar para pensar mas sim vocês querem ler querem terminar vamos até esse ponto pode ser pode ser pode ser mas depois você tem a metodologia ficção lá ou do capé agora george posta a palavra a ti ok então assim de qualquer côté que l'on aborde a questão nulle part l'objet integral de la linguistique ne s'offre a nós partout nous rencontrons ce dilema ou bien nos attachons a um seul côté de chaque problème e nous risquons de ne pas percevoir les dualités signalées plus ou só dê-la as pequenas as pequenas dicas dê-la ou que é essa palavra ou porque você não diz plus ou e sim plus ou o francês tem umas coisas engraçadíssimas tem palavras que o H é aspirado aspirer e tem palavras que o H é mudo nesse caso aqui é aspirado é por isso que você não fala você diz assim l'hotel né você une o você une a deixa eu abrir aqui diz assim l'hotel l'hotel esse H é mudo você diz l'homme mas você diz porque você sabe existe a contração da vogal mas você diz l'hotel assim l'hotel porque o H é aspirer é uma maluquice do francês esse cara eu aprendi com a titia Margarida na escolinha se a palavra vem do latim você junta se não vem do latim você não junta é por aí é por aí mas é melhor você decorar e aprender com as suas palavras sabe porque se você diz assim l'héro certo l'héro o herói né e também porque se você diz l'héro é o zero né então l'héro não l'héro tem umas coisas assim tem muito tem muitas palavras que você vai bom era só isso ou bem então se nós estudiamos o langage por plusieurs côtés à la fois o objeto de la linguistique nos aparece em amas confus de coisas heteroclitas sem lião entre elas também tem tem essa questão né de você tentar encontrar homogeneidade não coisas diferentes como se uma palavra fosse de um jeito e outra palavra fosse de outra né ele quer tentar entender que as palavras não são heterócritas tem uma uma se é um um fenômeno que você vai estudar você é a primeira coisa que você tem que entender que eles não são de de naturezas diferentes algo assim se é canton procede até o contorno ali se é canton procede em si conuro la porte a plusieurs ciências psicologia antropologia grammaia normativa filologia né é dessa maneira né você vai estudar a psicologia e a antropologia e você vai tentar encontrar uma homogeneidade nos fenômenos que nós separamos nettamente da linguistia mas que a favor de uma método incorrecta poderia revendicar o linguagem como um de seus objetos não não segundo nós uma solução para todas essas dificuldades é que se colocar de primeiro abord sobre o terra da língua e aprender por norma de todas as outras manifestas do linguagem em efet parmi tant de dualité la langue seule pare pare de être susceptible de definição autonome e fornei um ponto de apoi satisfaisant para o espírito um ponto de apoio E aí gente pronto o avançado da hora quem tiver com pressa por favor toma a palavra hoje eu estou de boa pronto valeu Jorge como é que estás tu está razoável se vocês quiserem dá para ir mais um pouquinho vejam só quanto é que falta eu diria para a gente até o fim a minha ideia pelo menos era essa porque o capítulo bem afinal é grande pelo menos até o final do ponto 1 pronto o parágrafo ou secção melhor dizendo está bom acham pode ser por mim de acordo então valeu Jorge se tu tiveres de boa pronto então eu vou continuar aqui vou botar onde está aí na marquinha se isto está a demorar é porque o computador é que está travando é bom ter uma máquina para colocar a culpa nela no dia que a máquina conseguia lhe responder a gente não é culpa na minha não quando ela se tornar quando o meu pensamento e ela ficarem indistinguíveis um do outro eu às vezes tenho vontade era tão bom era imagina eu e parecia escrito bom era isso que acontece se calhar até isso que acontece é tudo porque eu se calhar estou a usar uma diacronia diferente para tentar perceber um fenómeno que não está nessa diacronia eu acho que a sacada doce é esta sacada deste autor como editor se o senhor me fisga por questões como esta pronto passo a palavra boa leitura mas o que é a língua o que é a língua para nós ela não se confunde com a língua são dois conceitos diferentes língua e linguagem esse é o problema dos americanos da língua inglesa é uma só palavra é uma língua isso eu traduzi por tongue mas eu sei que tongue fica assim meio fuleiro é muito fuleiro eu sei porque eles não mas eles têm a expressão não é speaking in tongues eu estou-me a apoiar nessa expressão vocês conhecem quando as pessoas começam a falar não é tipo pronto glossololia é o fenómeno então eu acho que dá dá para justificar tongues acho que depois fica mais fácil de entender o que o senhor está a dizer é inglês é inglês mas você está dando a razão mas isso essa confusão de linguagem linguagem putz que isso language não língua do meu orientador ele dizia que isso era um ponto de apoio para eu acho que é meio é meio longínquo esse negócio mas ele dizia que isso era um ponto de apoio para o sucesso da filosofia analítica no mongro anglo-saxônico parece que sim porque você veja a filosofia analítica é bastante anglo-saxônica bastante é um eufemismo é um eufemismo para é é anglo-saxônico é isso sim anglo-saxônico mas problema nenhum é da esfera anglo-saxônica e eles muito soberbamente se referem aos restantes os continentais é pá vão se fuder é pá vão se fuder é pá eles chamam de perfumaria os franceses são perfumaria isso eu já ouvi isso gente eu ouvi isso eu ouvi isso na boca de boa gente e me doeu imagina um departamento de filosofia assim reduzido assim a este tipo de visão pronto Jorge Jorge você disse canto maria como é que é ele se reduz no que eu não consigo captar perfumaria ah perfumaria eu falei canto maria calma são os pensadores franceses é assim que tu descartas todos os franceses todos não eu aloquei eu só não sei como que a palavra que eu tinha entendido canto maria assim não não é isso calma que eu já vou perguntar já eu tenho uma estatística só para deixar registrada basta se alguém tivesse assim tipo mesmo um pensamento genuinamente aberto à estatística como é que alguém podia dizer isso de uma filosofia que por metro quadrado produz mais 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 autores de vulto como a gente só olha a gente conta aí o cara francês poxa outra vez e e e e é assim tipo é um fervente de gente que o cara não é um tipo é ok é bom ter um nicho que história de qualquer um bota qualquer um assim com sim senhor tem toda a razão mas a literatura francesa é é um é gênios por metro quadrado se não fossem franceses Nietzsche não teria ressurgido das cinzas como é essa essa eu não sabia não sabia não sabia disso eu não conheço muito bem o Nietzsche a vida dele a intimidade intelectual na jornada de Nietzsche eu eu vi uma coisa que eu sabia de longe assim nos anos 50 nos Estados Unidos se você era anátema pronunciar a palavra Nietzsche né e por causa das das ligações que se fizeram entre Nietzsche e o nazismo né então era um negócio você não podia dizer Nietzsche né e quem quem fez emergir Nietzsche novamente foi Deleuze né e depois Foucault foi muito utilizado né e talvez você sabe que em 68 a partir de maio de 68 é a volta do do poder né poder com uma pressão e tem uma pegada Nietzscheana nisso aí né apesar de Sartre mas Sartre tem influência Nietzscheana também né ninguém nega isso não mas na França também cara Nietzsche era um sujeito se não execrado pelo menos esquecido né e aí esse livro de sim Deleuze começou a estudar ele e um grupo né ele e o professor dele começaram a estudar Nietzsche sim só fazendo só um último comentário é o seguinte como é que nasce tanta gente sobretudo no século XX né francesa né uma eferescência né de gente e tal eles tem um sistema chamado escola normal superior né escola normal superior que é o você pega os melhores cérebros que saem do liceu e você contrata eles como como funcionários públicos pagam a grana pra o cara estudar filosofia né então Deleuze é uma exceção Deleuze não fez escola normal ele não conseguiu passar porque é um concurso extremamente difícil né só passa mesmo quem se dedica muito e que tem uma certa originalidade etc né então escola normal você chega na tem várias na escola normal não é só em Paris mas a escola normal da Rue Dille é a famosa né e aí Napoleão Bonaparte né Napoleão Bonaparte foi na época dele a fundação da Ecole Normale né e a Ecole Normale você entra assim e aí você o que que tá acontecendo aqui aí tem umas salas assim abertas e qualquer um pode assistir aí você entra e tá lá um professor falando sobre Kant cara e tem um monte de menino assistindo né a todos eles o que que esses caras fazem aqui né todo mundo tá ali não tem nenhum nenhuma obrigação de escrever nada né só tem a obrigação de estudar né não tem dever não tem dissertação defender não tem nada o qual é o diploma da escola normal o diploma da escola normal é ex-aum da escola normal pronto você passou pela escola normal já tem um diploma e aí você tá lá e você é um criança mesmo assim né você com essa idade chega lá menino de 19, 20 anos né 22 anos assistindo as aulas e tal tranquilo é um lugar tranquilo assim um cadarão ali perto da de Panteão e que as pessoas seguem os cursos e tem uns caras uns nomes importantes que circulam né ao seu redor ali né isso a filosofia porque a escola normal tem outro professor mas continuando aqui essa questão de separar a langue do langage mas é a da a forma um produto social de uma faculdade do langage e um ensemble de convenções necessárias adoptadas pelo corpo social para permitir o exercício de essa facultade para os indivíduos ou seja a linguagem é uma faculdade em relação à faculdade e a língua é outra coisa e vou terminar o parág porque a gente comenta o país em relação a linguagem é multiforme e terroplica a cheval sobre vários domaines à la fois físico physiologico e psíquico ele appartia ou o linguagem é mais comum ele appartia o domaine individuel e o domaine social porque tem aí é heteróplica na linguagem é heteróplica porque tem um lado físico fisiológico e psíquico e é social também ele não se leste classer em nenhuma categoria de fés human para se conhecer como desgager sua unité ou seja tem vários aspectos porque não tem unidade na país então a linguagem ao contrário por isso que ele separa linguagem e língua a linguagem é em sois é um princípio de classification até que A língua é um dos aspectos da linguagem, mas que é o que ele está colocando em primeiro lugar. E a língua, aí sim, não é heterócrita. É nesse sentido. Ou seja, vocês sentem que é aquele movimento que eu falei no começo, é tentar encontrar um domínio específico de estudo da linguagem, da língua, do estudo linguístico, para tornar linguístico uma ciência. Isso era um esforço de Saussure, tornar a linguística uma ciência. E para tornar ela uma ciência, você tem que estabelecer o campo de estudo da linguística. Não é a linguagem, é a língua. Mas não é a língua chinesa ou a língua francesa, nem a língua grega. É algo mais geral, que não é heterócrita. Jorge, o que é heterócrita? Heterócrita é você dizer que algo tem vários aspectos. Por exemplo, a linguagem aqui é física, porque tem som, porque vibra, porque tem ondas. É diferente do fisiológico. É um domínio diferente do fisiológico. O fisiológico é garganta, cordas vocais é boca, é língua, é heterócrita. Você pode analisar. E tem o psíquico também, que não tem nada a ver com a garganta. O psíquico não estuda nem a garganta, nem as ondas, nem o barulho, nem as ondas sonoras, nem nada. E a linguagem tem todos esses elementos e por isso é heterócrita. Então, o objetivo da linguística não é a linguagem, é a língua. E aí, sim, você pode colocar todos os elementos da língua no mesmo, sob o mesmo fenômeno. Aí deixa de ser heterócrita. Eu acho que é nesse sentido. Perfeito. Ficou claro. Obrigado. Por exemplo, eu acho que é no sentido das lâminas de Okan. Você sabe... Eu nunca li muito, não, mas eu sei que Okan, quando jogou as lâminas, é o seguinte. O que não foi importante, você deixa de lado. E esse é o princípio da ciência. Aquilo que não é importante para o fenômeno, você corta as lâminas. Mas isso ele estava falando em relação aos anjos, porque na época se estudava muito os anjos. A cor do anjo não importa. É a primeira lâmina de Okan. E, por exemplo, você vai... Se você lembra aquele estudo que a gente tinha do pêndulo, quando a gente começa... O segundo grau, a gente começa a aprender física, é o pêndulo. O movimento pendular, não sei o quê. Você vê que para o pêndulo você não precisa da cor. A cor não influi no pêndulo. A psique das pessoas não influi no pêndulo. O barulho dos giz que desenham o pêndulo imaginário não importa no pêndulo. O desenho, se o desenho é feito de giz ou de tinta ou de qualquer coisa, ou é uma escultura, não importa no pêndulo. Então, ao você estudar o pêndulo, você tira os elementos heterócritos. Não importam muitas coisas. Você passa uma lâmina e você torna o fenômeno do pêndulo algo possível de estudar. Se você coloca tudo, você não consegue estudar. Então, você corta, você reduz aqueles elementos que são importantes. Acho que é nesse sentido. o que ele está falando aí está passando uma lâmina de Alcântico. É porque não tinha ainda Big Data, essas coisas. Hoje em dia vai mudar isso aí. Eu acho que o... O que você sabe que o Big Data ou Big Data são as duas palavras. O Big Data, o que ele faz? Ele organiza uma quantidade enorme de dados que às vezes são heterócritos. Você tenta fazer... Você passa a lâmina de Alcântico no Big Data. Você tenta homogenizar aqueles dados. Tirar a heteroclicidade dos dados. Para justamente o passo seguinte, que é o passo da análise dos dados, da ciência de dados. A ciência de dados pega Big Data, que é o pessoal que trabalha nos esgotos da informática. É o sujeito que está cavando o túnel, que está estourando os canos, que está organizando. Quando ele sai daquilo ali e cimenta, ele entrega para o sujeito da ciência dos dados. E aí o cara da ciência dos dados também vai tentar identificar heteroclicidades nos dados. E filtrar. Porque o trabalho da ciência de dados é um filtro. Você está passando filtros. Passando filtros. para justamente tirar esse aspecto heterótico da realidade. Porque a realidade, você está aqui ouvindo, está vendo imagem na sua cabeça, você está na frente do seu quarto, sei lá, do computador. Alguém diz alguma coisa, você está lendo no computador. Tem o barulho da rua, tem o barulho do ar-condicionado, sei lá. É uma... O ser humano está o tempo todo passando as lâminas para se concentrar. Para se concentrar, nada mais é cortar as lâminas dos outros sentidos e tentar se focar em uma coisa. Eu acho que é por aí. Então, é o mesmo movimento, sabe? É tentar... O que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Tentar determinar, se focar, se bornei, como ele disse lá em cima. Se bornei a uma... Um fenômeno, se você não determina o fenômeno de uma ciência, você não faz ciência. Eu acho que o Aristóteles também era... Foi bem famoso, não vou lembrar onde, bem incisivo, da questão do que é essencial e o que é secundário. ali, acho que quando ele está falando do real, do ciências naturais, não me recordo. E acho que tem a navalha, acho que em português é muito famoso por navalha, de Ocã, talvez. A navalha de Ocã. Mas sem Ocã, quer dizer, essa observação de Ocã, ela tornou a ciência possível, porque você determina o que é o objeto do estudo. E aí a gente traz outra coisa muito maluca, porque, de vez, é justamente o risoma. O risoma é trazer, de novo, a heterotipicidade, talvez. O risoma é tudo ligado. mas talvez seja uma concepção de dizer que tudo influencia tudo, está tudo ali unido. O risoma é essa. É, isso para mim é uma parte do texto triste que a gente está lendo. Uma parte do texto em que você abandona antinomias que eu acho fundamentais, um mapa astral da parada, por definições atômicas. Sabe o que eu senti também? um pouquinho antes quando ele está falando de que a questão da temporalidade, porque estava orbitando tudo isso daqui, eu lembrei totalmente do risoma ali, porque não tem começo ali, se você for pensar, está vindo disso tudo. eu acho que também trouxe um risomático ali. Ele fala aqui que ele passa a cavalo, né? A cheval sur plusieurs domaines. a cheval, Jorge, confirmas isso a cavalo dos seus prazeres? de vários domínios, né? A cheval é porque é montado, montado em vários domínios. Mas é bom, o cavalo também funciona, a cavalo de vários domínios. A cavalo está ali dominando tudo, né? Então, há vários domínios, físico, fisiológico. Muito massa, isto claro que clarifica. Trotando, né? A ideia de trotando também, talvez caiba aí. E aí faz sentido, à luz desta distinção, faz sentido sequer falar em filosofia da linguagem? Como assim? Vocês estão, estão, espero a ver o mesmo que eu. Então, a... Isso foi bom. Filosofia da linguagem? Porra é essa? Tem que perguntar para a Toff. Estou brincando. Mais uma vez, estão a ver. Mais uma vez. Conhece o Jorge uns bons nomes da filosofia da linguagem? Tens o Austin, o Barth menciona, os atos performáticos, por exemplo. Os atos performáticos deixam o cara bem perplexo. É legal. Parecem óbvios quando o cara topa com eles, mas o facto do cara ter mencionado e o pessoal teve, é verdade. Eu assim, mas tolada, então traziam um bom. Sabes quem é que eu estou a falar? O John Austin. É o performático, não é? É a performance, o ato antes de falar, não é? Sim, até aqui. Eu vejo o filósofo da linguagem, eu acho crítico, é um filósofo da linguagem, não é? Eu acho muito interessante. Eu estou, eu estou, para fazer a apresentação, saber, porque é um texto de lógica do sentido que ele contrapõe os pré-aristotélicos, os chamados pré-aristotélicos, o platonismo, ou seja, o platonismo é o sentido nos céus, o pré-aristotélico é o sentido na caverna, na pedra, e aí tem o terceiro que é o estoico, mas o estoico Crisipo, Crisipo, Crisipo diz assim, nem ao céu nem à terra é a superfície, é o que se diz, a palavra é autônoma, a língua é autônoma, e quem diz a palavra, ou la parole, quem diz a palavra é esse ser da superfície, e é isso que Deleuze tem para defender, que também os estoicos não, eu acho que você usou uma palavra e abandonaram, não é abandonar a coisa, atenção, o Crisipo reinterpreta os pré-socráticos, no sentido de que não é na coisa que dá o sentido, mas na palavra, mas a palavra vai procurar a coisa, vai tentar interpretar a coisa, mas será sempre a interpretação, e aí Deleuze diz que essa estratégia linguística se chama, ele dá o nome, isso é um conceito de Deleuze, é perversão, porque perversão é versões, é falar sobre a coisa, é construir um mundo, é uma perversão, a palavra que ele dá, e aí por isso eu fui estudar Crisipo, Crisipo é um sujeito muito mais interessante do que eu pensava de longe, se conhece muito pouco do que ele escreveu, ele escreveu, sei lá, centenas de obras, o cara não parava de escrever, escrevia o tempo todo, diz que ele é uma espécie de o primeiro cante que fazia tudo regularmente, se levantava na mesma hora, dormia na mesma hora, comia na mesma hora, só fazia escrever, ou ele ditava para um escravo, não escravo, naquela época o escravo sabia escrever, os escravos como o Epiteto, mas sobrou pouca coisa do que ele escreveu, mas do que ele escreveu já é muito, eu acho que isso, essa coisa da palavra dessa maneira é muito mais interessante do que a estratégia analítica que é justamente pré-socrática, parece ser, ou a estratégia platônica, que é tentar encontrar um sentido que não está aqui na Terra, e eu acho que a gente está num mundo de Crisipo aqui, sabe, quando a gente está estudando esse texto, eu acho que a gente podia seguir mais um pouquinho, o que vocês acham? Eu topo, só antes de seguir eu ia perguntar se tem alguma obra de Um Primeiro Contato para Crisipo, você recomenda? uma obra de Crisipo, num Primeiro Contato. Rapaz, eu estou lendo, eu fui estudar, eu encontrei um autor, deixa eu ver aqui, você está lá no grupo da gente do Telegram, tem um cara chamado Josiah Gould, a filosofia de Crisipo, o cara americano, eu vou colocar lá o PDF, é muito interessante, cara, porque ele faz uma análise, sabe, vendo onde é que está Crisipo, em relação aos epicuristas que rodavam por ali, você sabe que nessa época de Crisipo é a época de carneades também, o século III antes de Cristo, ele diz assim, que é extremamente rico, o século III, porque é o século do, quando a academia se torna, a academia platônica se torna cética, e aparece o estoicismo, porque Zenão também é dessa época, e o professor de Crisipo, que é, não sei se o nome dele, tudo que eu estou dizendo está nesse livro, tá? Como que é o nome, você vai mandar depois lá, né? Vou colocar lá agora, na coisa, Clantes, Clantes era o professor de Crisipo, e os acadêmicos, na época, castigavam enormemente, tinha uma briga de Crisipo com a academia, de Platão, na época, e isso é quase 100 anos depois de, 50 anos, 60 anos depois da morte de Platão, então, vocês conhecem, Carneades é um, eu acho que é, eu percebo, depois de Platão, que comandava a academia, e aí ele era um cético, ele tornou a academia cética, que tornou a academia muito interessante, torná-la cética, né? E aí, é esse o ambiente, o século III, antes da nossa era, que é o mundo helenístico, e aí ele escritua, bacana porque ele escritou Crisipo nesse mundo grego, eu nunca tinha visto um negócio tão bem, eu gosto das obras que ele colocam dentro do tempo, sabe? da época que ele está escrevendo, e ele consegue fazer isso, de uma maneira muito interessante. E ele mostra como é que, como é que era a crítica, a lógica de Crisipo, Que essa coisa de, a lógica, ele diz que a lógica aristotélica é muito geral, Princípios universais, né? Tem que encontrar princípios universais. E a lógica de Crisipo é uma lógica que se preocupa com os individuais, com os indivíduos, porque justamente os universais são um, um artefato da língua, da palavra, né? Quem diz que tem universal é o ser humano, porque o ser humano vem um, vem outro, vem outro, vem outro, e organiza numa palavra, não meia uma... E é por isso que é uma estratégia de superfície para Deleuze, isso é uma estratégia de superfície, porque é o ser da superfície, e aí ele diz que o... Deleuze, no texto, diz que o herói do estoico é Hércules, Hércules tanto traz monstros, vai procurar monstros embaixo da terra quanto no inferno, mas é um ser, é um semideus, Hércules, mas tem uma... Ele é um ser da superfície, ele está ali lutando na superfície, mesmo que ele convoque as duas modalidades, entende? Então, para escrever, eu não tenho muito tempo, não, eles, lá no encontro de linguagem, ética e linguagem é o nome, eles colocaram muita coisa, deram doze minutos, mas em doze minutos dá para ler seis páginas, então, é mais ou menos isso que eu vou escrever lá. Que interessante, vai ser, transmitido isso, esse encontro de ética de linguagem? Eu acho que não, acho que não, é um encontro lá, eu coloquei só porque a Universidade Católica aqui de Recife é a minha alma materna. Ah, amanhã, amanhã estudou aí também, é, nos anos setenta, começo ali. A Universidade Católica Católica é do jesuíte, né, então, tem gente boa ali, diz que filosofia é tudo os padres que ensinam, né, como que o padre ensinava e tal. Aí eu, eu mudei a comunicação para a organização, então, eu recebi a resposta do tal padre, do padre, não sei o que tem. mas eles são, é uma escola boa, tem problema, tem uma universidade de verdade, né, tem todos os discos. Pessoal, eu precisarei sair, não por horário, nem nada por isso, mas porque eu estou a um minuto de me tornar o filósofo da bunda suja. Ok. O filósofo da bunda suja é porque minha casa está o caos, eu moro sozinho, então eu preciso fazer uma faxininha aqui. Embora, sim, embora. Podes continuar a ouvir, olha, fica uma sugestão, podes ficar só em modo de... É uma possibilidade, posso deixar o celular aqui, ótimo, perfeito. Valeu. A gente vai mais um... Qualquer coisa eu queria ter. Isso, faz isso. Eu ainda não fiz a minha ablução matinal. Pronto, olha, boa, estou a chegar às outras. Jorge, se conseguires, vai até o fim desta secção. Ok? A gente não interrompe. Pronto, a gente não interrompe. Agora vai estudar em barra. Câmbio. Alons-y. La langue au contraire, pronto, a gente já definiu que a linguagem é heterócrita, não é? Aí está dizendo la langue au contraire é tanto en soi e en principe de classificação. Dès que nós lhe donamos... Ah, pronto, eu já li isso, não é? A seu principe de classificação on pourrait objectir que l'exercice do langage repose sur uma faculdade e essa palavra de convenção é muito importante. Uma convenção é um acordo que se fez entre as pessoas e numa sociedade para dizer que isso é assim, que essa palavra é assim que se usa dessa maneira. Então, é uma coisa adquirida, a quisa. Que duvret subordoner l'anstalct, ou seja, o instinto da linguagem subordina a língua. não é? Não, isso na verdade é uma objeção que se pode fazer, não é? Não é? Não é? Não é objeção, não é? é objeção, não é? quando o palom é inteiramente natural. C'est-à-dire que o outro aparelho vocal é feito para falar como o jambor para marchar. Entendeu? Ele está dizendo, a primeira objeção é que a linguagem não é completamente natural, não é? O aparelho vocal não é como as pernas que a gente começa a andar. Então, a primeira objeção, as linguísticas são longe de estar d'accord sobre esse ponto. a Yeli vai fazer uma uma revisão de chupade, assim por Whitney que assimile a linguagem em uma instituição social no mesmo título que todas as outras. Não é um hasard ou de simples razões de comunidade que nós nos servamos de l'appareil vocal como instrumento da linguagem. a gente poderia estar falando porque você sabe que o aparelho vocal ele é utilizado para falar, mas não é se isso é algo tão natural assim é controverso. Aí aqui ele está dizendo dois pontos, se os homens auraient pu aussi bem choisir o gesto e ampliar as imagens visuelles ao lieu não estou vendo o resto do texto ao lieu de imagens acousticas. Ou seja, não seria apenas o... por exemplo, a gente poderia ter começado a falar por Libres. Libres é um sucedâneo do aparelho vocal para quem não consegue falar, mas a gente poderia ter começado a escolher o gesto. Sem dúvida, esta these é trop absolu. Isso é uma these de Whitney, não é? Ele poderia ser assim, mas ele está dizendo que esta these é trop absolu. A langue não é uma instituição social que é tão sem sem ao outro. De plus, Whitney vai tro loin quando ele diz que o nosso choix é também para arrasar sobre os órgãos vocais. Ele acha que isso foi uma exacerbação de Whitney que a escolha da faculdade de falar foi por acaso, para arrasar e por acaso nos órgãos vocais. Ele nos é bem em que sorte impôs para a natureza. impôs que fossem as cordas vocais. Os órgãos vocais não são só as cordas vocais, é a língua, os ábios, é o palato, é o pulmão, finalmente. E nos é bem que sorte para a natureza. Mas no ponto, ele dá razão à Whitney. A língua é uma convenção, e a natureza do signo que é conveni é indiferente. Então, a língua não é uma convenção, não é natural, e a natureza do signo, e aqui ele vem pela primeira vez com essa coisa do signo, do qual a gente fez a convenção, a gente entrou em acordo, é indiferente. ou seja, o signo podia ser de outro tipo, não precisava ser de natureza vocal. A questão de aparelho vocal é segundária do problema de langagem. Então, ele está mais uma vez passando a lâmina de Ockham aqui. A questão se é aparelho vocal ou não é secundária. Ele poderia ser da coisa. E uma certa definição de o que se de langagem articulada pode confirmar essa ideia. Então, se a gente definir o que é uma linguagem articulada, poderíamos confirmar essa ideia de que o que pode discutir do no latin. Articulus significa membro, parte, subdivision em uma suite de coisas. Então, o artículo que vem de articulada. Em matière de langagem, l'articulation pode désigner ou bien la subdivisión de la chaîne parlée en syllabe ou bien la subdivisión de la chaîne de signification en unité significativa. Eu vou traduzir isso aqui porque a gente fica melhor. Em latim, o artículo significa membro, parte, subdivisão em um conjunto de coisas. Em matéria de linguagem, articulação pode, de langagem, articulação pode designar tanto a subdivisão da cadeia falada em sílabas, quanto a subdivisão da cadeia das significações em unidades significativas. Ou seja, você, a articulação tanto pode ser pá, 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 vou, pá, lá, pode ser isso, a articulação, quanto que é outro aspecto, cadeia de significações significativas. Eu vou falar, você pode tanto dividir em sílabas, eu vou falar, quanto em significações, eu vou falar. São dois aspectos da articulação da linguagem. Você dá um sensação com dia no alemão e glória de esprar, em se attachando à essa segunda definição, você poderia dizer que não é o linguagem que é natural para homem, mas a facultade de constituir uma língua, a sistema de signos distantes correspondendo a ideias distantes. Então, não é a linguagem falada, é o langagem que é natural para faculdade de constituir uma langa, o que quer dizer um sistema, e aqui é uma palavra forte em socios, um sistema de signos distintos que correspondem a ideias distintas, ou seja, signos vão em relação a ideias distintas. Eu vou continuar, tá? Depois a gente trocar, découvert que a faculdade de parler é localizada na circunvolução frontal gauche. Esse Broca foi o cara que conseguiu identificar onde a faculdade de falar estava no sério, e a circunvolução, acho que é outro nome em português, de Broca, que eles ainda chamam de Broca. Eles pegaram a ideia de Broca e disseram que é natural ir ao langagem. Mas sabemos que essa localização foi constatada por todos os que se rapportam ao langagem, incluindo a escritura e constatacións, juntas às observações feitas sobre diversas formas de aphasia na lesión de localização sem indicar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele pega a ideia de Broca e joga Broca contra a Broca, quer dizer assim, joga o que as pessoas pensam de Broca, as ideias, contra a própria ideia. Tudo que se relaciona ao langagem até a escritura e as diversas formas de aphasia por lesão dos centros de localização parecem indicar duas coisas, várias coisas. Um, aquele trouble diverso do langage oral são tão chevetrés de São Passos e São Passos avec o seu de langage escrita. Um chevetrés é misturado, ou seja, entranhado. Os diversos problemas de linguagem oral são entremelados de várias maneiras com aquelas da linguagem escrita, da langagem escrita. escrita. A segunda coisa que é que é que a faculdade de conferir tal ou tal som ou de traçar tal ou tal sino que serve para nosso romano o que ele faz, os signos do langage regulier. Ou seja, todos os problemas que uma pessoa tem nessa circunformação de broca, não tem necessariamente tem uma ligação com a faculdade de pronunciações, mas também é muito mais complicado signos e os signos de uma linguagem regular. Ou seja, é muito mais complexo do que apenas a langagem. É isso que ele está querendo dizer. A langagem articulada no sentido que ele falou mais em cima, no sentido de pronunciar os sons de uma maneira quarente. Se você baixar uma besteirinha, eu vou continuar o texto. Estou sem o texto. A segunda é mais em cima. Está mais em cima ainda. Uma besteirinha mais em cima. É uma segunda. Segunda. Que é que em todos os casos da fazia da grafia já lia. Tudo isso nos amém à qual que ao do funcionamento de divers órgãos, existe uma faculdade mais general. Cela que comande... Eu não vou conseguir ler essa coisa. Cela que comande o signo de de que será la faculté linguistique para excelência. Vai lá o que ele encontrou. É uma faculdade mais geral que não é langagem. E justamente as lesões nessa área de broca comanda os signos. e aí é que tal a questão que langagem vira langue. Acho que é facilito. E para lá nós somos conduzidos à mesma conclusão que o que o que o língua. Acho que é isso. Que língua está mais ligado a questões fisiológicas. Acho que é isso. Por atribuir à la langue la première place dans l'étude... Ele está voltando àquela teoria que langue é uma convenção e que linguagem é algo mais natural. Por atribuir à la langue la première place dans l'étude du langage... Ele está voltando à ideia. Ele está colocando na linguagem que é um fenômeno heteróclico que tem vários componentes de vários domínios. Ele está colocando a língua como em primeiro lugar no estudo da linguística dele. Claro que outros domínios vão colocar quem estuda o aparelho vocal vai colocar o aparelho vocal. Quem estuda os físicos vão colocar as ondas sonoras. Mas ele aqui vai colocar a língua no estudo da linguagem. Com esse argumento. E aqui é uma afirmação que la faculté naturelle ou não articula de paroles ne se exerce que a led de l'instrument crée e fornit para la coletivité. Ou seja, mesmo que a faculdade seja natural ou não, essa faculdade da linguagem, articular palavras aqui paroles não se exerce, só se exerce com a ajuda do instrumento criado e fornecido pela coletividade. Ou seja, é uma convenção e a coletividade que ensina a criança a falar. E não é uma chique que diz que é a língua que é a unidade do langage do sol. Não é uma uma maluquice de dizer que a língua é o que dá a unidade à linguagem. Ou seja, a língua preside a linguagem. A língua faz essa... É a língua que comanda, que subordina a vocalidade, os órgãos de linguagem, a pronuncia dos sons, etc. Acho que é isso, se vocês concordam ou não. Sim, sim, Jorge, é tudo bom. Estou tentado a tomar nota como posso em etiquetas. Sim, eu concordo com a tua leitura. Estou de boa. Valeu. É para a posta. Ele argumenta bem, não é, cara? Ele vai construindo. Isso, quantos caras a argumentar? Quantos? Quantos caras? Eu estou tão de boa. Eu estou tão de boa. Vocês viram, este livro teve várias edições. ele da primeira para a segunda perdeu um pedaço de páginas tipo seis, alguma coisa assim. Então, talvez mais por aí. Mas vejam, então... Está bom. Pronto, olha, vocês, como é que estão o tempo? Quem tiver mais apertado, de novo, aproveitando. Valeu, valeu. A minha parte, eu já estou a agradecer. Quem quiser... Peraí, qual a palavra agora? Quando hoje comecei a ler, não imaginava que íamos tão fundo. Eu estou assim, estou naquele estado de perplexidade. Eu gostei demais também. Foi... Eu acho que a gente chegou num... num pedaço bom, né? Ali, de dar essa pausa. Deu... muito food for tough, aí, né? De modo generalizado mesmo, né? E... Não sei, Jorge, você estava dando... Como você está de tempo? Eu ainda tenho uns minutos por aqui. Jorge, você disse... Eu não consegui compreender o que você estava falando aqui. Eu acho que tinha alguma coisa, né? Para tocar por aí também. Se quiser dar uma palavra final antes de ir, não sei, como está de horário. Eu acho assim. Não, é... É só porque... Eu acho que ele está... Eu acho que... A documentação toda, né? Foi para dizer, ele não bate o martelo, na minha opinião, sobre se linguagem é natural ou não, ele não quer ser... Ele não se interessa nesse debate. Não interessa. É isso. O que ele se interessa é que o que comanda tudo é a linguagem, é a língua, né? É a língua que importa ele. Ele não está interessado na linguagem. Então, ele aqui está separando dois fenômenos. Um que não interessa a ele, essa discussão não me concerne. Ela é interessante, mas não me concerne. Ele até visitou, né? E que ele diz que o que ele coloca... Ele está aqui, ele está passando mais uma vez a ler de Alcâmbio, né? Eu não vou misturar a linguagem e língua, eu vou dizer que eu vou estudar a língua. Acabou. Porque a linguagem é muito heteróquica, tem muitos pontos de saída, né? Também dá para ler como tu estás a ler. Eu sinto que eu já estive a ler assim também. Faz sentido. Faz sentido. Como eu estou a ver, é o que está a ser proposto aqui, tens razão, não há tipo, não se bate o martelo, não se trata disso. Mas é mais a constatação, assim, a constatação de que se é para estudar a linguagem, a gente tem que estudar as coisas que são mais, aquelas coisas que mais a caracterizam e, de fato, se há assim uma que a caracteriza bem, não é? Primeiro que tudo é essa, a língua. Podemos atribuir à língua o primeiro lugar, dando tudo. Isto é uma pergunta, não é? Para atribuir à língua, o primeiro lugar, no estudo da linguagem, nós podemos, então, fazer valer o argumento. Pronto, então, está a fazer uma proposta que a faculdade, natural ou não, isto não importa, como tu disseste, de articular, as palavras não se exerce, senão, como ajuda ao instrumento criado para fornecer, e fornecido pela coletividade. Com ajuda, com ajuda do instrumento. Com ajuda, boa. Caled. Caled, exato, da palavra, senão, com a ajuda do instrumento, exato, ajudado pelo instrumento criado e fornecido pela coletividade e não é, e não é, quimérico, dizer, e quimérico é legal porque é um ser construído de diferentes peças de outros seres, não é? Então, é muito legal. E não é, não é, quimérico de dizer que esta língua é que faz a unidade da linguagem, mas ele vai estudar a linguagem, a linguística. A unidade da, ele está dizendo assim, olha, vou colocar em primeiro lugar no estudo da linguagem, da linguagem, a língua, e esquecer a linguagem por enquanto, não é? Sim, é isso, metodológico. Ele, 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 era um esforço grande de, ele, ele, em algum ponto, ele vai dizer, espero que a semiologia se torne um dia. Isso, fundo, é muito bom, é isso mesmo, tal qual. Que a semiologia o signo, o signo, você sabe que é essa coisa do signo, não sei se vocês se lembram, mas tem um filósofo inglês, que estuda, anterior a, a Saussure, que estuda, três coisas são muito interessantes, ícone, símbolo e signo. E ele explica, não é? Pace, que é interessante de ler, é muito interessante, mas o que, o que é interessante em Saussure é que ele vai estudar o signo como tendo dois aspectos, o significante e o significado, que aí é um, é algo a mais no estudo do signo, é um algo a mais importantíssimo, não é? No estudo do signo. Eu acho que é isso que faz a grande, a grande contribuição de Saussure, o estudo da língua. É massa, é massa, é massa, valeu, valeu, sabe que isso me lembrou? Valeu. Porque é um, um universo, a ideia de Zodion, dos gregos, né? Que é do que derivou de Zodíaco, né? Que, que vem de Zoé, né? Ali, vida, e é uma imagem, né? Com, com tudo. Eu acho que carrega alguma similaridade também quando ele vai. Nossa, que massa, não estava à espera dessa. Essa veio pelo ponto cego, Gustavo, confesso já. Sabe, às vezes, às vezes, eu falo por bio, às vezes, daí aparece uma ideia inusitada, mas ela está dentro daquele universo provável de surgir. Ah, podia vir, faz sentido. Mas essa veio totalmente do ponto cego, que não estava à espera dessa, nem sei o que fazer. Zo, é verdade. Você acha que... Zodíaco, Zodíaco. É, Zodíaco, é, não, é muito comum. E... E é verdade, são animaizinhos, não é? Quer dizer, animais, paradigmáticos. tem bestiais, humanos e tal. Animáticos, não é? Animáticos, não é? Seriam coisas assim, não é? Zoa. E aí, foi na astrologia muito famosa, isso não sei. Ô Jorge, você conhece o conceito do Zoidion, o grego, assim, você acha que cabe um alocamento disso que você estava falando? Do Socir? Eu nunca li o texto na totalidade, eu não sei se ele aborda isso em alguma hora e tudo, se ele bebe no conceito de signo em outras, assim, né, outras filosofias, outras culturas. Nem se é capaz, né, o Socir era um estudante do sânscrito, né, ele tinha um lado que estudava aquela língua, era sânscrito que ele estudava, ele tinha uma predileção. Mas vai, vai... É prático, eu sei responder, porque isso está no texto, a gente vai encontrar à frente, isso a gente vai já encontrar quando chega à primeira parte, porque ele vai dizer que escolhe signo com relutância, mas é porque não consegue encontrar a melhor palavra para substituir. Substitui imagem acústica, substitui imagem acústica por... Significante e o conceito por significado. Então, essas ele consegue substituir. Apesar de fazer o paralelo, substitui, ele diz signo, não há a melhor palavra, porque não há, e depois ele explica porque dá sim umas boas razões porque não é, de fato acaba por ser a melhor palavra. É legal, e aí que depois ele vai dizer, vai vir o estudo da semiótica, é massa, tudo assim. Para quem nos der a nós, eu vou fazer deste comentário curto. Imaginem vocês, numa... Num momento de passagem do texto, vocês fundassem toda uma tradição. Estão vendo? Estão vendo? En passant. En passant, já agora. E depois, todo o estudo da semiótica, semiologia, como no dizer do Saussure. Isso até é isso, agora começo a perceber depois os semiótipos, não sei se a coisa funciona, não sei, logo pelo Peirce, não sei, a ideia, não consigo sequer fazer sentido do que o cara está a propor. o que o Peirce fala, acho que lá no livro, na coisa dele, está a semiótica, não é? É ele que quer dizer semiologia, acho que é semiologia. que é semiologia lá e semiótica. E ele é o semiota, não é? O Peirce, mas eles são ambos, 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 são figuras centrais, não é? Tem um. tem um escritor semiólogo por excelência, que é o Humberto Eco, não é? Isso, isso, tem um livro chamado, você sabe que Eco tem dois aspectos, tem o Eco Acadêmico, não é? Sim. Vocês conhecem o lado literato, da literatura, é maravilhoso. o nome da Rosa. O lado acadêmico, que é muito bom. Ele tem um livro chamado O Pêndulo do Foucault. O Lecínio, Lecínio, que é muito interessante, o livro dele, sabe? Os livros acadêmicos dele são muito interessantes, e é o nome da Rosa, se vocês forem ler o Humberto Eco novamente, depois de ter lido o Soussiu, vocês vão ler o outro outro. Não sei quanto se liga, acho que já li quase tudo de Humberto Eco. Achei ele uma coisa assim, fabulosa. e é uma tradição muito rica. Na linhagem do Humberto Eco, muito bem dito, não é? Eu botava o Italo Calvino, aqueles que realmente conseguem o Barth, o Roland Barthes, o Barthes. Sim, o Italo Calvino também, é muito semiólogo também. É isso, e é muito legal, eles de fato são figuras bem sui generis, não é? É, é. Eu acho que o, que parece que é algo muito, muito duro, não é? Como alguém falou aí, que tira essa característica da Rizoma, mas eu acho que é justamente o que o estruturalismo faz você voltar a pensar na linguagem como um sonho, sabe, do ser humano, e tira essa característica meio burocrática. Eu, toda vez que vou ler qualquer texto analítico, eu acho que é meio um lado meio burocrático. Eu vejo pessoas sentadas em virões com camisas brancas batendo carimbos e assinando documentos, não é? Eu vejo a filosofia analítica e a filosofia e social eu vejo mais assim, passei pelo Rio Sena, sabe, umas discussões ali na margem esquerda. Muito massa, é uma imagem bonita. É, eu gosto mais por aí, não é? É isso, o Deleuze diz que era então eu acho que é meio nesse sentido, sabe, eu acho que você consegue uma precisão que eu acho que o texto desse texto é muito, é uma precisão absurda, não é? Verdade, verdade, verdade. Na argumentação, nas coisas separarem, você vê os movimentos, você enxerga os movimentos que ele está fazendo, e eu não sei porquê foi tão um abandonado pela... Eu vi, eu fui ver um... Está a ser resgatado por ti, está a ser resgatado por ti. Eu vi, eu vi o momento, eu assisti ao momento em que a escola normal deixou de ser estruturalista para se tornar chomesquiana, eu assisti esse momento, cara. Foi no primeiro congresso chomesquiano que teve lá e eu fui e... eu vi por acaso às vezes. mas, assim, e o cara disse lá, disse, olha, a escola normal está abandonando essa... ele falou assim, essa linguística francesa, né, que tem... e, por um lado, o problema dela, o bom dela é que ela é francesa, mas o problema dela é que ela é francesa, né? Perfeito, eu durai. está ótimo. Está muito boa isso. Daqui a pouco volta mais algum francês por lá. Não, mas o Chutro Lino é muito forte, cara. Quando eu fui fazer o mestrado, o professor abriu, assim, tem uma cadernetinha das cadeiras que você podia seguir, no mestrado ligados à parede de três, né? Aí ele disse, olha, você pode... Ele fez assim, olha, eu vou botar três ou quatro que são muito bons, o resto, se você quiser assistir, você vai, né? E aí ele colocou um cara que é anti-estruturalista, o cara, né? Ele colocou na lista de assistir, realmente, o cara é muito bom, cara, assim, porque também você sabe que o melhor de você, às vezes, o melhor de você estudar uma teoria é quando você lê os críticos, você sabe que tem, voltando a crise novamente, tem Plutarco, Plutarco, você sabe, se conhece muito de crise por causa das críticas que Plutarco fez à crise. Conheço muito, é verdade, eu até que queres dizer, é tão bom, é tudo tão fanfic e a fonte é boa, reconheço. E você sabe que também, sabe, Porfírio, com aquela árvore, a famosa árvore de Porfírio, Porfírio foi um cara interessante porque ele organizou as obras do professor dele, Plotino, foi ele que organizou, se não fosse o editor dele. E eles são neoplatônicos, só que a árvore de Porfírio, ela era estatélica, cara, porque ele estava querendo justamente fazer uma crítica a Aristóteles, aí ele reconstrói o sistema aristotélico inteiro, na crítica, ele fala, gente, parece uma propaganda de Aristóteles quando tentou ser um crítico, entende? É, dessas coisas que, das contingências da vida, não é? É realmente legal, isso mesmo, essa coisa de isso, é. Uma contingência, sobram os textos de uns caras que a gente está a ouvir falar, é, sim, os estoicos, eu gosto, os estoicos defendiam, vão se foder, assuma, eu vou aqui fazer uma ficção provável, se calhar, não sei. É, mas assim, o estoicismo é um movimento que você não pode dizer o estoicismo é isso, claro que tem os princípios de incomum, mas o estoicismo tem, tem 900 anos, aliás, o estoicismo ainda existe, ainda está aqui, o estoicismo ainda está aqui, por exemplo, em Socio, eu acho que isso é muito, tem muito desse lado de crise, sabe, eu de fato vou concordar contigo. Eu descobri, eu descobri também que essa coisa do modus poni, não a palavra, modus poni, modus tollens, que inventou, foi crise, crise, como eu disse. Pelo menos assim, diz a ficção e é legal, diz a ficção, exatamente. É de boa, eu estou de boa, foi o cunhado, foi esse cunhado, o pessoal vive obcecado com o cunhar, eu entendo, é verdade, é tipo uma fase adolescente, nunca ninguém sai. Sim, foi essa pessoa, foi massa, muito massa. Agora podemos botar o pôster na parede, podemos continuar a estudar, pronto, agora eles já estão. Isso, podemos continuar a estudar, o pessoal fica na maluquice da autoria, em vez de entender que é só uma referência. Sim, quer dizer, a gente tem um texto base, o texto base é esse texto e o texto tem estas características, podemos dizer que havia um pensamento que fez com que o cara tivesse a descrever, mas aí até o cara chegar e afirmar, os estoicos diziam, ai, de boa, vão se foder, vão se foder de boa, vão se foder de boa. Jorge, você se interessa por plotino, assim, também, dessas coisas? Não, eu disse plotino porque a gente estudou uma cadeira sobre plotino, sabe, mas eu li as eneadas, mas faz muito tempo, faz muito tempo não, faz alguns anos que eu li, e eu, a gente, cara, em Nanterre, fizeram a gente ler muita coisa, é impressionante, porque a cultura é filosófica, você pode não ter nem guardado muita coisa, mas você leu, você está ali, está em algum lugar, a gente leu, leu muito, a gente leu de tudo, só não leu Heidegger, sabe? isso tem que estar no currículo, quando tivessem o currículo, botas isso, felizmente, 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 deixa eu, talvez, porque como você está passeando pelo pessoal, eu acho que quebrou o link, talvez tem que copiar o texto inteiro, não sei se você conhece, o Zeke, uma azul, ele fez um mapa de influência, a mapa of the social and educational relationships of Plotino's cycle in Rome and beyond, tem um pessoal bem interessante, e aí, só de Plotino, você falou que já leu as enéadas, tem o, você conhece o Paul Collegas, que fez um comentário crítico dela, sim, ele, acho que ele é grego, não sei se é de outra origem, mas escrevia, né, e pra mim é inacessível, e saiu dois volumes, tinha saído a primeira faz um tempo e saiu recente, aí eu tô só pegando na esteira, porque tinha, tá aqui no meu panorama também, esse, esse Zeke, eu vou mandar a página dele aqui, ó, pra depois dar uma olhada, que é capaz de, talvez não agora, mas num outro momento, né, e tem coisas bastante interessantes, e aí, o, Paul Collegas, Collegas, não sei como que, depois eu vou pegar, eu não sei se já tá no Libgem, essas coisas, o primeiro volume, talvez sim, o segundo é recente, talvez não, e eu tenho logins de várias universidades, aí, de vários cantos, se não tiver, eu baixo também, e aí, fica o reforço, não sei se chegou a ver, eu já comentei, sei que tá, né, no caminho profundo, essas coisas, às vezes, topa com, com livros da Abril, né, é aviltante, comprar aquilo ali em dólar, convertir, algumas coisas, se você não achar, e estiver precisando muito, dê um, dê sempre um alô. Eu coloquei lá no livro, lá no... Ah, bom, eu não tinha aberto ainda, eu só ia ver essa, já, Josiah Bigold, muito bom, Johnny Bigold, J. Bigold, J. Bigold, Josiah, pronto, eu vou nessa, porque eu tenho, daqui a pouco, vou lá na Católica, ver esse encontro, viu? Maravilha. Jorge, muitíssimo obrigado, viu? Maravilhoso, se eu dou pelo próximo, aí. Massa, se eu sou demais. Aí, abraço, abraço, Gustavo, abraço, Fred, e... um abraço, um bom pato, valeu, valeu, Jorge, já foi. É tudo tão engraçado, num certo sentido. Pronto, eu ainda estou a gravar-te, agora já é coda, só para que fique informado. Da minha perspectiva, eu ia publicar com, até com a linguagem dura, eu boto lá, mas isto não é para crianças, no bom sentido, se ela estiver de boa com, não me importa, mas não... Eu, assim, da minha parte, sem problema, acredito que do Victor, também, e, não sei se o Jorge, tem alguma restrição, um triunfo. Hoje eu vou checar com ela, é melhor, é melhor, mas pronto, vou parar a gravação, fica aqui, tipo, fechou. Então, valeu. Quem chegou até ao fim, valeu pelo fim. É, até o próximo, né? Até o nosso próximo encontro.